Já em 2012, se não me falha a memória, chegou a ir conversar lá no Espírito Santo com o Ministério Público e tudo, pode nos relatar esses antecedentes. Geraldine, por favor, relembra aí esse episódio que já veio a plenário como comentário. Boa tarde a todos. Presidente, de fato, você tem toda a razão, o assunto já leva aí algum tempo. Em 2012, nós tivemos uma experiência com uma instituição de ensino superior no Estado do Espírito Santo, como já colocado, em que ela estava registrando os diplomas sem ter o devido reconhecimento por parte do Ministério da Educação. Aquela instituição não tinha sido aprovada nos processos regulatórios previstos na legislação e, portanto, nós não poderíamos registrar. O caso lá é bastante complexo, porque o CREA, do Espírito Santo, registrou o egresso da instituição sem o reconhecimento do curso. E esses profissionais vieram no cadastro importado do CREA para o SICAL. Então, nós tínhamos uma situação de ter que suspender registros que foram transferidos de uma forma irregular. Isso levou a várias ações e o Ministério Público acenou, inclusive, com a possibilidade de uma ação civil pública contra o caldo do Espírito Santo em face deste cenário. Nós tivemos em duas reuniões lá, uma delas com o Ministério Público, e quando nós apresentamos os documentos que havíamos solicitado, através da Comissão de Ensino e da Presidência do CalBR, na perspectiva de que o MEC tomasse providências imediatas para proceder ao processo de reconhecimento do curso, o Ministério Público recuou nessa construção da ação civil. Então, isso foi um grande ganho para nós naquele momento. Mas o assunto não se resolveu, até hoje ainda continua sem reconhecimento. E nós temos também, presidente, várias instituições de ensino em outras unidades da federação, especialmente São Paulo, que tem um número bastante expressivo de instituições de ensino, que ainda estão concluindo as turmas sem ter o devido reconhecimento. Lá já são dezenas de ações na Justiça, de liminares que o Cal recebe para proceder o registro de profissionais, mas muitas também estão sendo vencidas pelo Cal. O doutor Medeiros, doutora Karina, lá do Cal São Paulo, tem acompanhado muito de perto essa questão e algumas foram já ganhas por parte nossa, por nossa parte do Cal. Algumas, o Cal BR, também foi arrolado no processo, outras estão só no Estado, mas o cenário tem sido muito difícil, lá embaixo, lá no Estado, quando esses egressos procuram o Conselho e descobrem que a instituição de ensino não possui os documentos legais, que, no caso, é o diploma reconhecido e registrado pela universidade. Obrigado, Geraldine. Pela memória. Nesse caso, dessa resolução, ela trata especificamente dos egressos que conseguiram, por ordem judicial, o certificado de conclusão do curso registrado em universidade pública, por ordem judicial. E, mesmo assim, o Cal do Espírito Santo estava recusando fazer o registro e até que veio uma ordem judicial para que o registro fosse feito sob risco de prisão do colega presidente. que veio à Brasília com a advogada do Cal do Espírito Santo, que está, naturalmente, reagindo, como é que se diz, respondendo também, apelando. E tivemos uma reunião com a nossa assessoria jurídica aqui também e tudo que resultou nessa resolução para que o cumprimento da ordem judicial fosse feita, vamos dizer, com determinado, que fosse feito dentro de determinados limites que a resolução expõe. Eu vou passar a leitura aqui, depois o doutor Medeiros, por gentileza, nos auxilia aqui a fazer o comentário após a leitura. Então, vamos lá. Resolução nº 83, de 25 de julho de 2014, que disciplina o registro em caráter excepcional, em razão de ordem judicial, de arquitetos e urbanistas e egressos dos cursos de arquitetura e urbanismo não reconhecidos na forma da lei nº 9394, de 1966, e das outras providências. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 29 da Lei nº 2078, de 31 de dezembro de 2010, e no artigo 70 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução Cal-Brasil nº 33, de 6 de setembro de 2002, considerando a recorrência de decisões judiciais determinando aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal o registro de egressos de cursos de arquitetura e urbanismo não reconhecidos na forma da Lei nº 93, 94, de 1966, considerando que tais decisões são proferidas em relação aos casos em que, também por força de decisões judiciais precedentes, os egressos são portadores de diplomas de graduação em arquitetura e urbanismo registrados por universidades públicas competentes para tais registros. E, considerando que a Resolução Cal-Brasil nº 18, de 2 de março de 2012, alterada pela Resolução Cal-Brasil nº 32, de 2 de agosto de 2012, estabelece que, aspas, quando apresentado o certificado de conclusão do curso no requerimento de registro profissional, o registro será feito em caráter provisório, com validade máxima de um ano, e que, quando apresentado o diploma de graduação, o registro será feito em caráter definitivo, artigo 5º, parágrafos 2º e 3º, resolve a de referêndum do plenário do Cal-Brasil, artigo 1º, autoriza o registro definitivo na forma prevista do artigo 5º, parágrafo 3º, da Resolução Cal-Brasil nº 18, de 2 de março de 2012, alterada pela Resolução Cal-Brasil nº 32, de 2 de agosto de 2012, de egressos de cursos de arquitetura e urbanismo não reconhecidos na forma da Lei nº 9.394, de 1966, nos casos em que sejam portadores de diplomas de graduação expedidos por instituições de ensino superior, de arquitetura e urbanismo, devidamente registrados por universidades públicas competentes para trás de registro, e cujo registro tenha sido determinado por ordem judicial. Artigo 2º, o registro de que trata esta resolução será efetuado na condição de subjúdice, pelo que ficará sujeito a mudanças e, excepcionalmente, ao cancelamento, nos seguintes casos. Inciso 1º, o reconhecimento do curso seja negado pelo Ministério da Educação. 2º, o reconhecimento do curso seja concedido com restrições pelo Ministério da Educação. Inciso 3º, a decisão judicial seja alterada ou reformada, com efeitos sobre o registro inicialmente deferido. Parágrafo único, em conformidade com o caput deste artigo, o registro de que trata esta resolução conterá as seguintes ressalvas. Inciso 1º, no processo de registro será anotada a situação subjúdice de sua concessão, bem como será consignado que o registro estará sujeito a mudanças e, excepcionalmente, ao cancelamento, nos casos em que o reconhecimento do curso seja negado ou concedido com restrições pela Autoridade Federal de Ensino, ou alterado ou reformada a decisão judicial. Inciso 2º, nas carteiras de identidade profissional, será consignado que o registro está sendo concedido com base nesta resolução. Artigo 3º, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 25 de julho de 2014. Então, vejam que a ordem judicial era para que se concedesse o registro definitivo e o documento de identidade. Nesta resolução, nós estamos cumprindo o que a ordem determinou, com esse aditivo, de ficar o registro, ficar anotada nos registros do CICAL essa condição subjúdice, e nas próprias carteiras de identidade ficar também declarado que é uma carteira concedida em clima de excepcionalidade. Doutor Medeiros, alguma contribuição, algum comentário que eu possa ter esquecido de apresentar ao plenário, alguma informação da assessoria jurídica? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. Na verdade, a resolução, como bem disse o presidente, ela vem para dar uma tranquilidade aos estados e para evitar o fato consumado. Então, o interesse maior da resolução é, sobretudo, evitar que, concedido um registro por ordem judicial, ele não possa ser desfeito depois, no caso de ser negado o reconhecimento do curso ou de o reconhecimento ser feito com ressalvas do tipo necessidade de complementação de matérias ou algo parecido. Então, a resolução, ela cria uma situação de transitoriedade até que as instituições de ensino se regularizem e dá uma situação de tranquilidade para os profissionais que têm uma ordem judicial. Obrigado, doutor Medeiro. Então, em discussão, já temos inscritos os colegas Napoleão e Francisco. Napoleão, por gentileza, lembrando, vamos aos costumes, três minutos por inscrição e até duas, por coisa. Colega Heitor e colega Nonato também. Então, vamos lá, colega Napoleão. Bom, esse assunto nós até tratamos na reunião do Conselho Diretor, porque é uma novidade, sim, foi uma coisa que aconteceu de súbito, e, de certa forma, ele gerou, assim, uma grande interrogação. Eu estava preocupado, em relação à nossa lei, o artigo 6º, inciso 2º, que fala em relação à necessidade de um diploma de instituição reconhecida pelo poder público, se isso não feriria esse artigo. Bom, mas eu entendo o seguinte, que, na medida em que esse diploma foi revalidado por universidade pública, então ele passa a ser, ele passa a ter um valor do reconhecimento de um poder público, que, no caso, estabeleceu-se através da ação judicial. Então, achei até que foi inteligente o juiz, porque ele condicionou essa liminar a essa avaliação feita por uma universidade pública, no caso específico, a Universidade Federal do Espírito Santo, que fez a avaliação lá, foi lá no Espírito Santo que aconteceu o problema. Então, não acho que, nesse caso, a resolução conflite com esse artigo da nossa lei. Minha preocupação era só essa. Eu creio que esse é um problema, que ele vai se avolumar. Nós temos, inclusive, que entrar em contato, colocar, assim, digamos, a questão para o MEC, em relação à agilidade no reconhecimento, na avaliação dos cursos de arquitetura, para que não fique, assim, esse vácuo gerando esse tipo de problema. E a outra coisa que eu entendo é que caberia ao KUF recorrer da decisão. Eu acho que, de qualquer maneira, foi feita por liminar, para garantir um direito, mas existe uma irregularidade aí, na verdade, porque o curso não foi reconhecido. E nós temos que ter cuidado, porque, de certa forma, essa nossa resolução, ela vai acabar dando, assim, uma instrução para que outros sigam esse caminho. Então, é preciso que o CAL, em cada estado que isso aconteça, de imediato entre com o recurso a liminar, e entre na instância superior, e aí vamos ver. É claro que, provavelmente, no final, a gente sabe de um processo como esse, a tendência é o julgamento ser favorável ao requerente do registro, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente mantém essa posição, assim, de recorrer. Então, eu queria até que isso fosse pensado, a possibilidade de a gente fazer uma deliberação plenária, estabelecendo essa recomendação para as KUF, que recorram, configurem, cumpram a liminar, conforme essa resolução estabelece, se ela for aprovada por nós, mas que necessariamente recorra da decisão, em outra instância superior. Exatamente, Napoleão. Inclusive, dois ou três dias depois da edição dessa resolução, para poder cumprir o prazo do juiz, a comissão de ensino se reuniu em Brasília, e eu levei esse material, levei informação à comissão, e, naturalmente, entendo que a comissão de ensino deve se debruçar sobre o assunto, e, se for o caso, até fazer uma resolução mais refletida, mais aprofundada, que contemple essas situações todas, que já aconteciam antes, então, continua acontecendo agora. Só uma ressalva aqui, esse registro de diploma de graduação numa universidade pública também é obtido por liminar, e vem a universidade pública, no caso, fica obrigado a fazer, mas pelo menos essa universidade tomou esse cuidado também de carimbar atrás do diploma, que foi concedido por ordem judicial, então, que ainda está na possibilidade de ser caçado. Colega Francisco, na sequência, o colega Heitor. Bem, colegas, eu lamento ter que me manifestar com menos otimismo do que meu colega Napoleão, com respeito ao entendimento da legalidade dessa decisão. Primeiro, eu queria dizer que, na minha opinião, essa decisão judicial, ela golpeia um princípio fundamental da regulamentação, o esteio da regulamentação, que é a posse do diploma, do diploma validado, que é um diploma obtido em instituição reconhecida, autorizada, credenciada pelo poder público. Esse é o princípio básico de qualquer regulamentação, de qualquer profissão regulamentada. Então, a decisão de um juiz que encaminha na direção oposta a isso, a meu ver, é um grande, impõe um grande risco à própria sobrevivência da regulamentação profissional, sobretudo no momento em que nós assistimos a um crescimento vertiginoso do número de escolas. É razoável imaginar que mais e mais teremos casos de diplomas expedidos sem que o curso esteja reconhecido e demandas que parecem ser excepcionais passem a ser a regra. Então, a meu ver, essa situação coloca um risco iminente de que nós nos vejamos na contramão do processo de regulamentação. E, sobre isso, acho que merece uma reflexão muito cuidadosa de todos nós, que começa agora, mas que não termina tão cedo. Quando eu me refiro a, no mínimo, a fragilidade legal dessa decisão, eu estou me referindo ao que define o artigo 6º, inciso 2 da lei. O inciso 6º fala em que uma universidade, instituição de instituição de instituição superior reconhecida, ela pode revalidar um diploma obtido no exterior. Não sei, eu não conheço, não sei se o Geraldo poderia me ajudar, se existe um instituto de revalidação de um diploma obtido no Brasil. Revalidação é feita para diploma obtido no exterior, seja de graduação ou de pós-graduação. É para isso que a lei prevê. Os diplomas obtidos no Brasil devem ser concedidos por instituições, estas sim reconhecidas pelo poder público, o que não é o caso. Então, essa decisão judicial, não estou aqui pregando que se desobedeça a ordem judicial, até porque na nossa responsabilidade de garantir a segurança dos nossos colegas gestores, não é isso, mas é de nós nos inconformarmos com ela. Então, eu tenho muita dúvida de que, da forma como a coisa está posta, se nós estamos ou não nos colocando em uma posição de muito risco para a nossa regulamentação. Eu ainda não tenho a posição definitiva, vou aguardar um pouco mais o debate que vai se estabelecer, mas eu queria assegurar que, na minha opinião, a decisão da universidade de fazer algo que está ali posto como registro, não sei se a palavra é essa, porque também não tem o conhecimento de que uma instituição registre, revalidando o diploma. Eu já vou terminar, presidente. Se isso daí configura a supressão da exigência que está na lei do reconhecimento do curso. A meu ver, não. A meu ver, não. Então, aí, a universidade fez, por força, a educação judicial. Então, ela fez tolhida. Duvido até que essa instituição de ensino tenha feito a revalidação como faz uma daquela que é legítima, que é de um diploma estrangeiro. Fez porque foi obrigada a fazer, está lá e carimba. Então, Alcal, na posição que está, considero que se configura uma situação extremamente delicada e que coloca riscos gravíssimos para o futuro da nossa regulamentação. Muito obrigado. Vou seguir pela ordem aqui. Ao final, vou pedir que o doutor Medeiros esclareça aqui o colega vice-presidente sobre as implicações e o que vem ocorrendo. Colega Heitor, na sequência, o colega Nonato. Bom, companheiros, acho que tem razão. É minha preocupação também. E essa resposta, assim, no campo jurídico, ela tem que ser o mais forte e mais incisivo possível. Só que a gente tem uma urgência para resolver, assim, cumprir a ordem judicial. A gente teria duas opções. A gente, então, cumpriria simplesmente e ficava com a consciência tranquila de que está fazendo isso em função dessa ordem judicial. Ou a gente cumpre a ordem judicial, agora a gente coloca todos os obstáculos possíveis para que isso não se repita. Então, já que a gente está sendo constrangido de fazer isso sobre força, sobre força da lei, sobre a espada da lei, que a gente também coloque as condições que a gente pode colocar nessa questão. E aí Napoleão já coloca essas condições que me parece que são complementares e são importantes. E adiantaria mais uma. Então, acho que não adianta só a gente colocar isso no CICAL e fazer o registro da carteira. Importante também saber que tipo de registro da carteira vai ser feito, porque não adianta botar uma letrinha aquela miudinha, que ninguém lê, que ele bota a mão em cima da carteira e esconde. Tem que ser uma coisa significativa, constrangedora, porque nós estamos sendo constrangidos. Então, precisa ver até que ponto legal a gente pode ir, para poder fazer essa anotação de forma visível. E quem receber essa carteira está sabendo que ela está sendo concedida em função dessa situação de precariedade. Não é uma situação normal. A gente tem que ter uma ação também junto ao MEC, porque o MEC está lá tranquilo, tranquilo. O MEC não está... Se o problema é do MEC, ele não vai se apressar mais por causa disso. Ele não está nem sabendo ali. Se o problema é da escola, que o MEC também faça gestão da escola para resolver. Então, tem que ter uma ação paralela junto ao MEC, e tem que ter a obrigatoriedade de ter esse recurso judicial. E eu vou mais além. Tem que ter uma publicação. Tem que ter uma publicação. Tem que se publicar na imprensa, porque a sociedade brasileira tem que ficar sabendo desse fato. Então, estrutural, juridicamente, como pode ser feito isso? Então, através de uma nota paga, especificando o nome do juiz, de ordem do excelentíssimo, magnicíssimo, etc., juiz, processo tal, estamos concedendo a carteira a tais e tais e tais profissionais, por força dessa decisão, para que o ciclo se complete. Então, vai para o MEC, os caros estaduais são obrigados a recorrer, e a sociedade fica sabendo. E ele vai ter o carimbão dele na carteira. Bom, eu acho que é o máximo que a gente pode fazer nesse momento, em função da emergência da situação. Obrigado, Heitor. Colega Nonato, na sequência, colega Cláudia. Boa tarde a todos. Muito da minha fala foi contemplado na fala dos que me antecederam. Eu só queria fazer uma indagação aqui, até os colegas, até a assessoria jurídica. Vamos dizer que esse colega, um aluno desse, de uma escola dessa que não está reconhecida ainda, está sob júdice, ele recebe o certificado, recebe o título, recebe carteira, recebe tudo. Aí ele vai trabalhar. Uma situação hipotética, ele vai fazer um laudo, um laudo técnico, um laudo desse aí, que ele está apto a fazer, vai fazer esse laudo. Faz o laudo, recebe lá, sei lá, esse laudo com o cliente, e, uns meses depois, essa escola não é reconhecida, vai se eliminar. O que vai acontecer com esse cliente? Ele ficou com um laudo lá, que é um laudo feito pelo não profissional, que ele não foi, agora não é mais, ele era, não é mais, porque não foi reconhecido. E esse laudo, então, é um laudo que não vale. Mas, para o cliente, ele não quer saber disso, ele pagou, contratou um profissional, que estava habilitado no momento. É isso? E como fica essa situação? Queira ou não queira, o CAL deu a Sanchela para isso. Então, é uma situação dedicada que eu queria até conhecer aqui. Obrigado. O doutor Medeiros anota ali, para ele responder no comentário final também, mas é o mesmo caso de outros registros provisórios que são feitos também, presumo eu. Na sequência, o colega Cláudio, em seguida o colega Geraldine, depois o colega Saad. Uma das questões que eu queria levantar aqui é que, no caso dessa solicitação de registro ter sido feita em caráter de liminar, não deveria o CAL recorrer a isso? Ao invés de, na verdade, dar... E uma outra questão que eu fiquei em dúvida aqui é o seguinte, quando a gente edita uma resolução pelo Conselho, ela tem caráter de regulamentar a nossa lei. Nesse caso, nós estamos abrindo uma exceção na lei para atender determinados e específicos assuntos que foram, que estão sendo submetidos a essa plenária aqui por força de uma decisão judicial, que não é única para todo o país. Todos os serviços, os judiciais de todos os estados, consideraram que essa decisão do juiz aí é válida, ou seja, não criou uma jurisprudência, etc. Então, eu fico preocupada com isso, presidente. Na verdade, a gente fazer uma resolução, aprovar uma resolução em plenária, que, na verdade, ela excepcionaliza. É uma coisa esquisita. E, da outra forma também, que o Nonato fala também, é muito engraçado, num dia o colega é arquiteto, no outro ele não é. Então, é difícil isso também. E, no outro caso também, eu acho que o MEC tem que tomar providências, não é sobre o profissional que foi lá e se matriculou numa instituição de ensino, mas é na própria instituição. Então, na verdade, esse é o problema da instituição. E nós temos visto isso aí nos Enades, nas avaliações de curso aí, e grande parte dos cursos que estão ofertados hoje, eles têm problemas terríveis, em termos de atendimento às diretrizes curriculares. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, para não estar com essa decisão, dessa resolução aí, e estar municiando aí esses cursos. Talvez editar uma portaria, ou um outro tipo de documento, que tivesse uma força também de transitoriedade, fosse mais, de certa forma, mais tranquilo, apropriado para a gente, do que uma resolução. Só, vamos dizer, para antecipar um esclarecimento aqui. A prática é que todos os conselhos, sejam nossos, sejam os demais, que passam pelo mesmo problema, reajam, quer dizer, na justiça, também, entram com suas respostas e tudo, mas é óbvio, e isso não preciso dizer para os colegas, que no Estado Democrático de Direito, quando vem uma ordem judicial, você tem um prazo para cumprir, tem que cumprir, senão vai preso. Embora, vamos dizer, naturalmente, apresente seus argumentos, e se esses argumentos forem considerados lá na frente, no mérito, adequados, a decisão anterior vai ser suspensa. Nós estamos vivendo uma situação inversa, com relação a 51 também, o efeito está suspenso, até que se decida no mérito. Então, nesse período, a resolução não está valendo. E, no caso aí, Cláudia, o que revolta mais é que é contra a própria lei, nem contra uma resolução do CAU, é contra a lei do CAU, mais na interpretação do juiz. Colega Saad, aliás, colega Geraldine, em seguida, o colega Saad. Presidente, tem uma questão que me preocupa um pouco com relação ao texto ali da resolução, porque as instituições de ensino, os centros universitários e as universidades, elas têm autonomia para registrar diploma, seja aulas públicas ou privadas. Então, tem, essa autonomia já está prevista pela legislação do sistema educacional. Então, me preocupa se a gente restringe ali as universidades públicas, e se a gente tiver o caso de um centro universitário que tenha registrado ou algo assim, se não vai ter algum tipo de conflito, apenas para a gente poder alinhar com a legislação do sistema educacional. Com relação à questão de recorrer, é natural, todos os CAUs têm recorrido, alguns, como disse há pouco, já têm vencido, têm ganho, liminares, e, com isso, não acatado o registro dessas instituições, desses profissionais que se formaram em cursos não reconhecidos. Uma situação interessante aconteceu alguns anos atrás, quando ainda não tínhamos o CAU, em que uma instituição concluiu uma turma de um curso de arquitetura e urbanismo que não teve registro no Conselho à época. Os egressos se organizaram e entraram com uma ação de indenização pedindo danos morais. Isso aconteceu lá no passado, uma universidade, Luluca, universidade, no estado de Minas Gerais, que eu, obviamente, não vou citar o nome, ela foi, como eu vou dizer, ela foi condenada, obrigado, ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais e materiais também, isso acarretou um prejuízo na instituição. Então, na época, há mais de dez anos atrás, da ordem de dois milhões de reais. Corrigidos aqui, a gente deve estar falando em torno de sete, oito milhões, talvez. Então, eu acho que esse é um caminho. A instituição de ensino que não cumpriu a legislação, ela tem que pagar o preço disso. Tem vasta jurisprudência sobre isso, inclusive o jurídico, o nosso, o de São Paulo, que tem tratado, e o do Espírito Santo, tem conhecimento dessas questões e orientado o jurídico de todos os causos, no encontro que teve aqui, não foi isso, doutor Mendeiros, no encontro dos jurídicos de todos os estados, em que tivesse um conhecimento para normatizar essas respostas dos estados. Ações preventivas estão sendo feitas, mas o Ministério da Educação não é o culpado disso, porque as instituições têm autonomia para abrir cursos. O MEC só fica sabendo, às vezes, dois anos depois que o curso já formou a primeira turma. Então, isso é uma questão, realmente, caso de polícia, polícia e da justiça. Não é um assunto de ações preventivas no MEC para agilizar os processos de visita, do reconhecimento do curso. E aí, Chico, eu queria te dizer, você citou alguns termos agora que são muito distintos. A autorização é o primeiro ato que a instituição, quando ela não é universidade ou centro, ela pede. Ela pode estar autorizada e não ter o curso reconhecido depois. Ela pode ser uma instituição credenciada e não ter pedido uma autorização para abertura do curso. Então, são várias situações de ilegalidade que a gente tem observado. Só em São Paulo, conselheiros, nós estamos falando de seis instituições de ensino que estão nessa mesma situação, só no estado de São Paulo. E, por fim, eu também tenho dúvida, mas acho que o Medeiros já explicou um pouquinho no passado, sobre essa possibilidade ou não de constranger um profissional no seu registro na carteira ou na publicação no jornal, mas eu também gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Sobre o que você falou sobre centro universitário, essa coisa, nós restringimos, assim, estritamente ao que veio na ordem judicial. Estritamente. Não alargamos. Estritamente. Naturalmente, como eu disse, isso deve ir para a comissão de ensino, para analisar com mais profundidade e, mais adiante, com calma, com estudo, com avaliação conjunta desses casos no país inteiro, se chegar à conclusão que pode fazer uma resolução mais ampla, melhor, mais segura e tudo, faz substituindo essa, naturalmente. Me dá um minuto para falar sobre isso, presidente? Eu concordo, concordo. Entretanto, como a legislação hoje prevê que a autonomia para isso está na Lei 9.394, a Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional, que as universidades e os centros universitários podem fazer, públicas ou privadas, ou confeccionais, ou qual for a organização delas, administrativa, isso não tem nenhuma restrição, porque aí ela foi credenciada, Chico, pelo Poder Público para fazer. Ela pode. E isso está regulamentado também pela Câmara de Educação Superior, do CNE. Não, mas nós não quisemos regulamentar a matéria. Nós ficamos no estrito, na estrita ordem do juiz. Não quisemos alargar o entendimento, ficamos estritamente. O único, vamos dizer, a única liberalidade que nós nos demos aí, vamos dizer, correndo aí um certo risco pessoal, no caso do presidente que emitiu essa coisa, foi colocar o carimbão, como diz o prefeitor, colocar o carimbão no registro e na carteira. O juiz pode até nos repreender por isso, no caso, me repreender. Mas já foi um passo adiante para marcar uma posição. Colega Saad, na sequência, colega Ana Karine. Eu acho que nós temos que tomar cuidado para não sermos mais realistas do que o rei. Veja, o rei está se desentendendo. A universidade diz uma coisa, o MEC diz outra. Quer dizer, essa bagunça, a gente está sendo arrolado nessa bagunça. Isso é uma bagunça. E nós não temos que ser, tentar resolver a bagunça dos outros. Acho que não dá. Eu acho que nós temos que cumprir o que legalmente nós somos obrigados a cumprir e que nós entendemos que seja, de fato, razoável. Porque, muitas vezes, a própria sentença é tão confusa e complexa, não dá nem para cumprir. Isso já se passou algumas vezes. Então, eu acho que, primeiro, eu entendo que a gente tem que agir conservadoramente nessa situação. Essa é a minha opinião. Entendo que temos que saber o que especificamente o juiz determinou e aí ver se realmente o que ele determinou, o que coube a nós, as diversas partes foi cumprido, porque se alguma parte tinha que tomar uma iniciativa antes e para depois nós tomarmos uma a partir daí e essa primeira iniciativa não corresponde ao determinado pelo juiz, nós temos nessa execução uma questão a colocar. Então, acho que, primeiro, isso. o recurso. Depois, acho que temos que entrar imediatamente com o recurso, questionando essa medida. O recurso, já que nós fomos arrolados como obrigação de fazer, então nós temos que entrar como recurso contra essa obrigação de fazer. Eu entendo que o cumprimento da ordem judicial é, é claro, um mistério, não há quem se questione. Agora, acho que temos que, a atitude conservadora é estar analisada caso a caso. Nós não temos que nos antecipar a um eventual constrangimento de uma dificuldade que esteja passando A ou B, ou seja, o CAU regional, seja a universidade, seja a universidade federal ou a escola que formou os alunos, isso é uma questão que cada um vive os seus problemas, nós não temos que viver o problema dos outros. Então, eu acho que, caso a caso, a vir, vindo uma decisão como veio essa, nós vamos analisar essa situação e tomar uma, seja a forma de resolução ou de deliberação plenária, não sei qual é a forma, eu acho que nós temos que tomar caso a caso, estudando essas questões que estão colocadas aí. E acho até que a gente poderia, sim, pensar em uma resolução. Mas, em uma resolução, quais são os procedimentos que vão acontecer sempre que isso acontecer? Acho que essa seria, de fato, a resolução. O caso a caso, como é que se, pô, o CAU-RJ vai ter, o CAU-F vai ter que fazer tal coisa e vai ter que ter tais documentos, tem que ter arrolado tal, vai ter que analisar detalhadamente a decisão judicial para ver o que nós temos que fazer e tal. Enfim, um roteiro para tratar esse caso a caso. Eu acho que aí, sim, acho que aí é uma decisão que a gente deve, sim, avaliar de tomar, ou seja, a nível de resolução. Agora, nesse caso aí que está colocado, eu acho que essa resolução, me parece que ela avança em áreas que eu acho que não deveríamos. E acho que concordo com o Heitor, que nessa nossa resolução de procedimentos, além do recurso obrigatório de ofício que nós temos que fazer, como que o CAU-F tem que fazer e nós dar o suporte, ou se entrarmos também, se for o nosso caso, solidariamente, a gente tem que divulgar. Não sei se uma publicação no jornal, uma coisa cara, mas talvez nas redes sociais oficiais, nos sites, num campo específico que tenha lá situações excepcionais, sei lá qual é o link para esse caso. Então, eu não concordo com a proposta, acho que a gente tem que fazer uma outra proposta de resolução e, nesse caso, trabalhar com a nossa previsão de decisão plenária. Obrigado. Obrigado, Saad. Colega Gilmar, aliás, perdão, colega Ana Karine, na sequência, colega Gilmar, depois, colega Francisco. Bom dia, presidente, conselheiros. As duas falas que me antecederam, elas fizeram um resumo do que, a princípio, me veio quando, ao ler esse documento, eu pensei que poderia externar. De qualquer forma, eu acho que o que eu vou falar aqui pode complementar os conselheiros que se manifestaram. Quando eu vi esse documento, eu me perguntei por que seria uma resolução, esse assunto teria que ser tratado de uma resolução. E aí fui tentar entender e vi que era com o único intuito de disciplinar o formato da carteirinha desse profissional, porque aí o fiscal não teria como ser alimentado de outra forma, se ele é alimentado através de resolução. Bom, tratado isso, e aí eu gostaria que a gente fizesse a discussão num segundo momento, porque acho que o Geraldinho levantou a possibilidade do Dr. Medeiros se manifestar mais uma vez em relação à questão da restrição. Eu queria, se, a meu ver, o documento ideal seria uma decisão desse plenário se manifestou no seguinte sentido. O registro foi pedido por aquele conselho em função de uma questão pontual daquele Estado. Então, seria o registro feito sem nenhum problema. E um segundo momento seria o encaminhamento para aquele conselho recorrer na forma como convier a situação. O que, assim, me pergunto novamente é por que tratar com tantos cuidados, com artigos, com incisos, tratando de uma situação que abrangeu, e aí o meu receio é que isso venha um enxurrado, parece que São Paulo já está com essa questão também acontecendo. E aí fica parecendo que a gente agora não vai mais nem ter conhecimento desses assuntos acontecendo no plenário, já que a gente criou uma resolução e, a partir dali, os Estados vão ter autonomia para fazer isso sem que o plenário do CalBR tenha conhecimento. Então, o assunto é delicado e acho, sim, que a cada um que tiver a decisão judicial precisaria vir e o plenário federal tomar conhecimento que essa situação está acontecendo. Então, mais uma vez, me estranhou o fato de precisar ser uma resolução para tratar um assunto que poderia ser pontuado. Obrigado, Karine. Colega Gilmar, na sequência, o colega Francisco. Eu também acho meio temerário nós analisarmos essa questão através de uma resolução. Primeiro, porque eu acho que ela está contrariando o que a nossa própria lei diz, no artigo 6º. E, segundo, é o que a Ana acabou de colocar. Realmente, eu acho que nós vamos abrir o leque, qualquer pessoa que não tenha a sua universidade reconhecida, ela pode entrar na justiça e requerer via juízo. Então, eu acho que nós devemos analisar realmente, ponto caso a caso, esse caso foi um excepcional, o colega do Espírito Santo teve que tomar decisão via judicial, se não para cumprir a decisão judicial, mas me parece que não cabe uma resolução nesse sentido para a gente querer... Eu entendi também a situação, seria só para via Sical, você poder anotar, mas eu acho que é muito temerário nós fazermos, aprovarmos essa resolução, sem uma discussão maior, e o que me preocupa muito é que nós estamos fazendo uma resolução contrária ao que diz a nossa lei. Obrigado, Gilmar. Colega Francisco. Eu percebo que as manifestações vão indicando uma convergência de posição acerca do assunto, o que muito me tranquiliza. Basicamente, eu queria reiterar a preocupação na sinalização que o CAL fará ao tratar em resolução de regulamentar, ou seja, de tornar regular, ou seja, ordinário, uma questão que tem que ser vista como absolutamente excepcional e, mais do que isso, objeto de uma contestação permanente. De outra forma, isso pode, sem dúvida nenhuma, alimentar estímulos de diversas partes para que o que é essencial na regulamentação, como eu disse antes, que é o diploma regularmente obtido, esse diploma ser flexibilizado. Eu, definitivamente, não vejo na decisão do juiz traço nenhum de legalidade. Acho que afronta diretamente a lei, e se nós tratarmos isso como algo natural, e acho que uma resolução sinaliza nesse sentido, isso pode comprometer gravemente o processo de regulamentação, que já se vê ameaçado por diversas manifestações, que nós já assistimos aqui e ali, como, por exemplo, movimentos dentro do próprio governo, de transformar os conselhos em agências reguladoras, fragilizando tremendamente a regulamentação profissional. Então, acho que isso é mais uma manifestação que poderia sinalizar nessa direção. Entendo, enfim, queria insistir na necessidade de distinguir o que é o cumprimento da ordem judicial, esse daí é absolutamente inquestionável, nós temos que fazer, mas é o mecanismo que nós estamos escolhendo para cumprir essa decisão judicial. Eu me alinho muito com a posição de Ana Karine, e eu queria ponderar se não seria possível, para atender a necessidade de alterar a resolução que disciplina o registro que nós temos hoje, uma resolução diferente, sem esse conteúdo, mas que remetesse ao plenário, a prerrogativa de definir os procedimentos extraordinários e eventualmente necessários. E aí, caso a caso, novamente, teria que vir ao plenário e o plenário definir, a partir de uma deliberação, a forma como tal registro viesse a ser feito. Talvez aí pudesse dar cumprimento a essa decisão judicial atual e a outras que vierem, sem a necessidade de publicar uma resolução que talvez sirva de estímulo a que esse estado de coisas permaneça e se agrave. Colega Anderson, na sequência o colega Napoleão. Na fala do Anderson, vamos encerrar as inscrições, se possível, para as considerações finais e colocarmos em votação a resolução. Colega Anderson. Eu conversei agora há pouco, longamente, com a advogada do Caldo Espírito Santo e com o presidente Tito. E a situação, colegas, é um pouco pior do que vocês estão imaginando. Não é simplesmente cumprir uma decisão judicial, é porque, às vezes, a decisão do juiz, ela é diversa. Exigem diversas decisões do juiz, diferentes decisões. Existem decisões, por exemplo, mandando registrar provisoriamente e emitir carteira. Como? Qual é a normativa educal que concede uma possibilidade de registrar provisoriamente e emitir carteira? Como o presidente Tito fará isso? Como o presidente Tito cumprirá essa decisão judicial sem ter que pagar mil reais de multa por dia e ainda sendo arriscado a ser preso? É isto que essa resolução tenta resolver, de imediato. É óbvio que as questões precisam ser melhor debatidas, questionadas e emitida uma resolução que possa, de fato, disciplinar a matéria. Mas essa decisão do juiz, lá no Estado do Espírito Santo, por exemplo, é impossível de ser cumprida. No entanto, precisa ser cumprida. E o Caldo Espírito Santo emitiu, já fez todo o procedimento jurídico, se defendendo dessa possibilidade, mas até que isso ocorra, você precisa cumprir a decisão judicial. Há situações e acórdãos no Rio de Janeiro, do qual o tribunal de lá é ligado, dando isso como pacificado, em prol dos egressos. A quantidade de ações que está ocorrendo a partir de uma instituição de ensino no Estado do Espírito Santo, são diversas as decisões dos juízes, porque os alunos entraram individualmente, coletivamente, dois ou três, com cinco ou seis, não entraram contra o Cal em algumas, entraram contra a universidade em outras. Veja a diversidade de situações em que o presidente do Caldo Espírito Santo precisa lidar para cumprir. Em apenas uma que eu citei aqui, nós não temos normativo que permita ele registrar o egresso e provisoriamente emitir uma carteira. Na medida em que a gente estabelece esse tipo de resolução, Sádio, eu entendo a sua preocupação e a preocupação dos colegas que estão aqui, mas na medida em que você consegue estabelecer um procedimento para todas as ações, todos os registros que vierem embarcados através de uma ação judicial, porque o que está dito ali é que precisam serão registrados, se tiver com o registro da Universidade Federal, devidamente reconhecida ainda com a ressalva do Geraldine, e que tenha sido feita através de um processo judicial. Ou seja, está extremamente estrito ao que tem sido recebido pelo Caldo Espírito Santo. O que se tentou com o jurídico do Caldo Espírito Santo, o jurídico do CalBR, foi através dessa diversidade de atitudes e de decisões que os juízes estão tomando lá, construir um texto em que pudesse abarcar isso, porque isso pode, inclusive, acontecer em outro Estado daqui a pouco, e resolve-se assim, mas não está, obviamente, obviamente, isso não está fora de questão, o recurso do Caldo Estado, a Justiça, se defendendo para que efetivamente cumpra a lei, e eu concordo com o Chico, está afrontando a lei, mas é uma decisão do juiz. O que nós precisamos ter aqui é sensibilidade para dar aos presidentes de KUF a condição de atender o juiz. É isso que nós precisamos efetivamente avaliar aqui. Na situação em que o colega Nonato coloca, por exemplo, que também preocupa de futuramente esse diploma ser caçado, inclusive na Justiça, ser revertido em favor do Conselho, o Conselho tem um endereço, através de um RRT, do cliente que efetivamente recebeu aquele serviço, informe-o que aquele laudo não é mais válido. São atitudes administrativas que nós não podemos fugir delas. Agora, o que é imperativo neste momento? É dar condição ao Cal, aos causo é, de cumprir as decisões judiciais. É só isso. Vamos lá. Obrigado, presidente. Obrigado. É bom, para esclarecer, se não tem a resolução, o SICAL não recebe. É só isso. Se não tem a resolução, o SICAL não cumpre. É só isso. O presidente estadual pode até tentar fazer o registro, porque a responsabilidade é do Estado de fazer o registro, mas não vai conseguir, porque o SICAL não vai receber. Se o SICAL receber, tem que ter essa resolução para permitir que o Estado cumpra a ordem judicial. Colega Napoleão, na sequência o colega Geraldine, e estão inscritos ainda Cláudia e Saad. Eu acho que é preciso ficar bem claro essa questão imperativa da necessidade de ser uma resolução, porque se não for uma resolução, não tem como criar um protocolo no SICAL e não tem como cumprir a ação judicial. Então, isso aí é uma coisa que é um ponto pacífico, certo? Isso não se pode discutir, tem que ser uma resolução. A questão é o teor desta resolução, esse é o tema do debate, então. Bom, a colocação que o Nonato estabeleceu, ela tem uma lógica, um silogismo, mas, de certa forma, é evidente que não é de má intenção do nosso colega conselheiro, mas me parece um sofisma, porque, veja bem, na medida em que, naquele tempo que aquele laudo foi feito, aquele profissional tinha o direito de emití-lo, esse laudo é válido, sim, porque o tempo que aconteceu o trabalho, ele estava regulamentado para o fazê-lo. Então, esse laudo não perde a validade, porque ele perdeu o direito de fazer laudos. Entende? Então, é bom ficar claro que o laudo tem um tempo, a RRT estabelece um tempo de elaboração do serviço, e nesse tempo ele tinha direito. Bom, em relação à lei, eu, sinceramente, não diria que o juiz contrariou, digamos assim, ou afrontou a lei. Primeiro, eu tenho um certo melindro de falar de juiz, assim, porque juiz é um bicho perigoso. E, segundo, porque eles conhecem a lei para caramba, muito mais do que eu. Eu entendi que esse juiz foi muito inteligente, porque ele conjugou duas legislações, a nossa, que exige um diploma de instituição pública, pública, daí por isso que a universidade pública é reconhecida. E aí ele conjugou isso com a legislação de revalidação de diploma, que vale para estrangeiros, diplomas estrangeiros. Então, foi a fórmula, eu entendo, que o juiz, assim, estou oitando na cabeça do juiz, mas é muito difícil a gente fazer isso, mas eu entendo que o espírito foi esse. Então, eu acho que se julga a coisa pelo que é justo e pelo espírito da lei. Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que não contraria o nosso artigo 6º, inciso 2. Esse diploma, quando revalidado por universidade pública, conforme a lei prevê a revalidação, ele passa a ter validade. Ele foi revalidado, passa a ter o valor de instrumento público. Então, eu acho que não vejo aí como a nossa resolução, que condiciona essa avaliação, essa revalidação, a nossa resolução diz, tem que ser por esse procedimento. Então, eu não vejo contrariarmos a nossa lei. É uma ressalva que não contraria a lei. Agora, é um fato concreto, um fato da vida. E esse indivíduo que está reivindicando isso, ele pode estar reivindicando o seu justo direito e ele pode não ser um réu, ele pode não ser um culpado. Há um sistema que não funciona. Há um sistema de avaliação que não funcionou. E ele pode estar querendo assumir um cargo público, ele fez um concurso, sei lá. Eu não sei a vida de cada um. Então, a gente também não pode também estigmatizá-lo. Agora, o estigma virá no documento que ele vai receber. Lá vai estar escrito que foi sobre, mediante a ação judicial. Então, ali já é um estigma. Então, eu acredito que nós fizemos assim. Eu acho que é razoável, esse documento, dentro dessas possibilidades. Porque também é preciso que a gente oriente os conselhos estaduais, essas situações que são situações extremas. Eu não queria ser um presidente de cal, para se ameaçar de ir para a prisão, por não cumprir um ódio judicial. Obrigado, Napoleão. Colega Geraldine, na sequência, Cláudia Saad e vamos às considerações finais. Eu queria concordar aqui com as falas de todos. Causa indignação, de fato, quando o Poder Judiciário resolve organizar o registro nos conselhos profissionais à revelia da legislação. Mas isso não é fato novo. Isso a gente sabe, já acontece há muito tempo. O Ministério da Educação também sabe, tanto é que, há dois anos atrás, construíam um projeto de lei que hoje tramita no Congresso Nacional para a criação de um Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior, porque a estrutura que foi criada com a LDB em 1996 não contempla a realidade do aumento da oferta de cursos superiores no país. Essa é a realidade. Todos nós concordamos com isso. Não dá para a gente viver com isso. E a nossa orientação, desde que tomamos posse aqui, sempre foi a de não registrar cursos não reconhecidos. Tivemos várias reuniões já com egressos, desgastantes, são reuniões desagradáveis e que a gente tem que explicar para os futuros colegas ou colegas, agora com liminar ou não, de que nós não podemos registrar se o diploma não está reconhecido pelo Ministério da Educação. Nós temos situações até de instituições de ensino que registraram o diploma usando de um artifício da lei, que é uma portaria do Ministério da Educação, portaria número 40, de forma falsa. Temos denúncias disso aqui, estamos tratando no MEC, estamos tratando com a Comissão de Ensino e há uma solicitação nossa de uma audiência na Secretaria de Regulação Superior, ainda essa semana, para tratar do acordo de cooperação. Eu concordo com o Anderson, a gente tem que organizar essa situação, porque isso está acontecendo. No Calção Paulo já temos situações assim, no Paraná nós temos situações assim. Preciso organizar. Como é que o Estado vai fazer esse registro? Eu acho que nós temos que criar condições para organizar, para que os Estados possam fazer, e que nós tenhamos condições de identificar quais são os profissionais que estão registrados no sistema com um registro precário, para que assim que a gente conseguir obter sucesso caçando as liminares, a gente possa suspender esse registro. Se não, cai todo mundo para a vala comum. Obrigado. E só um detalhe, isso não acontece só com o Cal, não. Todos os conselhos estão sujeitos, o nosso antigo já passava por isso, o Conselho de Medicina, Ordens Advogados e tudo, outros conselhos também passam por essa situação. Colega Cláudia, na sequência, colega Saad. Eu acho que é chovendo molhado, mas eu vou fazer a proposta. Ou seja, não é uma excepcionalidade? Não é uma liminar? Não é um comprimento de uma liminar? Então, que essa resolução, já que tem que ser em forma de resolução, não pode ser uma deliberação plenária, uma portaria do presidente, como está previsto no artigo 71 do regimento, que ela seja específica para o arquiteto do Espírito Santo. Ela não seja de caráter geral. Conselheira Cláudia, me permite uma parte para esclarecer? Eu já acabei de falar, você pode ficar com os minutos que sobram. Obrigado. De novo, são diversas decisões, às vezes em caráter liminar, às vezes decisões de fato. Às vezes decisões de fato. A sentença é diverso, o problema é mais diverso do que nos parece, e eu estou tentando aqui esclarecer ao máximo, ao conhecimento desse plenário, este assunto. O que nós precisamos é dar condição dos presidentes que passarem por essa situação, que estão passando por essa situação, em particular, eu conheço o caso do Espírito Santo, dar condição àquele calo a cumprir a decisão judicial. Porque nós temos um sistema de registro, procedimento administrativo de registro, que hoje não dá condição dele cumprir a decisão judicial. É só isso. O recurso que está sendo feito à justiça, a contestação que está sendo feita das decisões, das sentenças judiciais, isso fica a cargo do calo do Estado. E o Geraldinho lembrou bem aqui, e a resolução foi feliz nesse caso, eu acho que de fato precisa de uma marca no diploma, precisa de uma marca na carteira, para que a gente lembre, e ao Estado acompanhando o processo judicial e revertendo a favor do nosso conselho, a gente possa tomar as devidas providências de cancelamento, de cassação desse registro. É só isso. E eu acho que essa resolução está bastante simples com esse procedimento, sem de fato alargar, ampliar qualquer outro procedimento, além daquele que está ocorrendo agora. Agora. Em essa situação se permanecendo, a comissão de ensino, com toda a sua inteligência, terá que trabalhar um procedimento de uma resolução que possa prever essas situações. Mas hoje, o que se pede é dar condição do calo do Estado atender a decisão judicial para que não force o gestor de então pagar multa diária e até mesmo ser levada à reclusão. Nomine na resolução quais são as decisões que estão nesse nível. Você falou. Desculpa, pessoal, só uma... Para que nós discutamos a partir de um determinado nível aqui. Quem faz o registro é o calo do Estado, não é o calo Brasil que faz o registro. O calo Brasil cria o procedimento, determina o procedimento, todos os procedimentos. Aí se abre a condição do calo estadual cumprir a decisão judicial. É disso que trata essa resolução. O calo estadual tem que reagir na justiça, como, em alguns casos, nós estamos reagindo junto, dando suporte ao calo. Quer dizer, a assessoria jurídica do calo Brasil atuando com o calo do Estado, que é quem tem a obrigação de reagir. Agora, como a presença do calo Brasil reforça ainda mais a ação do calo estadual, nós entramos juntos para ajudar. No caso específico aí, eu até apelei muito ao presidente Tito que ele fosse preso, para que ele se tornasse assim, o nosso mártir, mas ele não topou. Colega Saad. Eu queria, com explicação, realmente não dá para entender se nós temos que tomar uma iniciativa, que nós que normatizamos o registro, e o registro não é previsto, o registro da forma como esses egressos querem, ou da forma como está colocada a situação, eu não entendo por que o calo F é que tem que ser preso. Não dá para entender isso. As resoluções e as normas do calo BR que determinam essa forma de registro são parte da legislação, são entendidas como estão. Então, eu não entendo isso. Dá para entender por que nós temos que fazer tal coisa, porque o cara lá que está com o problema, se o problema é nosso, como é que o cara é que está com o problema? Então, eu não consigo entender por que não se interpõe aí uma alegação, alguma coisa, para esclarecer o juiz, que, calma, senhor juiz, funciona assim. Então, eu não vou poder fazer o que eu não posso fazer. Enfim, percebe? Eu acho que eu não entendo isso. Esse é mais um embrólio aí que eu gostaria de uma explicação, porque nós temos que tomar uma iniciativa que, na verdade, não somos nós que... É complicado. Essas coisas que fazem a gente ficar sempre com o pé atrás com as questões judiciais. Eu acho que a proposta, eu entendo que deva ser atender exatamente, quer dizer, a questão da referendar a posição com relação ao Espírito Santo. Eu acho que não podemos deixar isso, e se é por resolução, que seja por resolução. A proposta foi encaminhada agora, recentemente, pela... Eu acho que nós estamos dizendo uma série de coisas nessa resolução que a gente não precisava dizer, nesse momento. Eu acho que sim, a gente deveria fazer uma resolução de procedimentos. E talvez nessa resolução determinasse que a decisão plenária fosse, a deliberação plenária fosse um instrumento definido pela resolução, para poder fazer com que o SICAL possa operar. Para a gente poder agilizar esses procedimentos. E aí ser procedimentos, talvez, com relação a uma gama maior de problemas. Se o Anderson coloca que há diversos tipos de problemas, então, muito bem, que a gente possa... Olha, o KUF tem que proceder dessa forma, assim, assado, nós procederemos dessa forma, assim, assado, as etapas são tais e quais. E eu acho que é isso. Eu acho que essa é... resolveria, a meu ver, eu acho que, garantindo a substância da coisa, eu acho que a homologação está dada, eu acho que o ar de referendo está dado, porque o problema que nós temos hoje é o problema do Espírito Santo, e esse é que nós temos que referendar a iniciativa do presidente. Em relação a isso, essa foi a demanda, e esse é o referendo. Obrigado. Obrigado. Pois não, colega Gilmar. Não, eu só queria me inscrever. Pois não, pois não. Não, é que nós tínhamos encerrado já, mas, naturalmente... Essa é uma questão de esclarecimento. No caso específico, esse diploma foi revalidado por uma instituição federal, é isso, não é? Não é um só, são muitos, mas foi, sim, por instituição federal, como está na resolução. Ele tem sido revalidado pela instituição federal, ele não entra na vala comum, digamos, quer dizer, não é bem revalidado. O doutor Medeiros vai poder esclarecer aqui. Ele não entra no registro normal dentro do CAL, ele tem sido revalidado. Se a gente aceita um diploma exterior revalidado, automaticamente deveria se aceitar também. Só no caso específico, para fazer esse registro, resolver a situação do Espírito Santo, e que depois talvez a gente possa discutir mais o assunto. São esclarecimentos. O que... A condição do SICAL atender uma determinação judicial. Porque, sem isso, o Estado não consegue atender. A pergunta que eu fiz é justamente essa, presidente. É se, tendo sido esse diploma revalidado, o SICAL não tem a condição de atender normalmente. O doutor Medeiros vai explicar aqui com palavras mais apropriadas. Por favor, Medeiros. Presidente, primeira coisa, nós temos que tirar da nossa discussão o vocábulo revalidado. Nós não estamos tratando de revalidação de diploma. O que as universidades fazem em relação aos diploma que elas recebem, quando se tratam de cursos no Brasil, ele faz o registro do diploma. O que a universidade faz é verificar se o curso atende os requisitos para registrar o diploma. Os centros de ensino expedem e registram os seus próprios diplomas. As universidades registram os diplomas das faculdades dela e das demais faculdades, segundo uma regra estabelecida pelo MEC. Agora, nós precisamos avaliar alguns aspectos importantes que fundamentam a resolução. Primeiramente, as liminares não estão... O cumprimento das liminárias, eles não estão no prazo que nós quisermos, que nós estabelecermos. A liminar, em princípio, deve ser cumprida imediatamente. Se ataca a liminar através de um recurso que chama a grava de instrumento, que não tem efeito suspensivo. O tribunal precisa deferir um efeito suspensivo para o cumprimento do... para a suspensão da decisão liminar. Então, deferida uma liminar, o juiz oficia a autoridade para que cumpra imediatamente. Se a autoridade não consegue um efeito suspensivo, uma contra liminar, ele está sujeito a sanções da decisão judicial. Não existe, eu tenho 10 dias para recorrer. Não, a liminar deve ser cumprida imediatamente. Assim também é a sentença proferida em mandado de segurança, que não tem efeito suspensivo. Nós não temos 15 dias para cumprir ou recorrer. Não. A decisão proferida, sentença em mandado de segurança, deve ser cumprida imediatamente, e o recurso dela não tem efeito suspensivo. O recurso contra uma decisão, uma sentença em mandado de segurança, não suspende o cumprimento da segurança, da ordem judicial. Então, nós temos, no caso tratado nessa resolução, uma situação de urgência. E a resolução se limitou a regulamentar o cumprimento das decisões judiciais para que os registros originários dessas decisões judiciais não se transformassem no registro igual aos outros. A ressalva a ser feita no documento do registro não tem problema, porque não está sujeito a limites de espaços. Mas, no caso das carteiras, nós temos um problema tecnológico que tem uma limitação de espaço a ser inserido nas carteiras de identificação. Por isso, a resolução não entra nesse detalhe. Ela diz assim, nas carteiras será registrado que a sua expedição foi em conformidade com essa resolução. Porque quem tem interesse de verificar quais os efeitos daquele registro vai buscar a resolução e entender os termos como ela foi expedida. E o que trata, que tipo de registro é esse? É um registro que já foi sucessivo, sucessivo, em primeiro lugar, a expedição de um diploma. Esse diploma pode ter sido expedido voluntariamente pela instituição de ensino ou ser expedido por uma ordem judicial. Sucessivamente, nós temos o segundo passo da habilitação profissional, que é o registro de diploma pela universidade. Pode ter sido feito de ofício pela universidade, mas pode ter sido feito por uma ordem judicial. Então, nós já temos dois passos. O diploma expedido por uma instituição de ensino, registrado por uma universidade. E o terceiro passo, que quem sofre a decisão é o conselho. Então, se tem a ordem judicial que manda registrar, ele verificar o seguinte, tem um diploma? Tem. Está registrado? Está. Se é por ordem judicial ou não que aconteceu a expedição ou o registro, isso é absolutamente relevante. O cumprimento do conselho em relação à ordem judicial é apenas verificar esses dois aspectos. Como foi expedido o diploma, como ele foi registrado, é irrelevante. A ordem judicial é para conceder um registro profissional à vista de um diploma registrado por uma universidade. Então, nós não temos outra solução a fazer. O diploma deve ser concedido à vista da decisão judicial e a resolução se limita a estabelecer a forma de cumprimento dessa ordem judicial. Ela não cria um registro novo, uma forma nova de se registrar no CAU. Ela simplesmente disciplina como se cumpre a ordem judicial para que haja uniformidade no país. Obrigado, doutor Medeiros. Bom, pergunto aos colegas. Podemos passar a votação sobre o referendo dessa resolução? Podemos? Então, vamos lá. Em regime de votação, os colegas que referendam a resolução votam sim, os que discordarem votam não, abstenção, como de costume. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Bahia? Ausente. Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Abstenção. Abstenção. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, ausente. Mato Grosso? Abstenção. Pará? Não. Paraíba? Não. Pernambuco? Sim. Piauí? Abstenção. Abstenção. Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Não. Rio Grande do Norte? Abstenção. Rondônia? Rondônia? Ausente. Roraima? Não. Rio Grande do Sul? Abstenção. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Abstenção. Tocantins? Não. Instituições de ensino? Rondônia? Não. Rondônia? Não. Então, vamos ver se nós rejeitamos aqui a resolução. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, votos sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, votos não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, votos de abstenção. Então, são, está aprovado, não é? Ou não? Seria muito interessante se ela fosse rejeitada, não gostaria até de, hein? Bem, então, aprovada a resolução nos termos em que foram votados aqui pelos colegas conselheiros. Não, 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 ela não seria referendada, o plenário estaria se recusando a cumprir a ordem judicial. Seria muito interessante mesmo, e fica... Mas é uma, marca-se uma posição, como eu falei, eu comentei com o presidente Tito que eu achava que ele poderia ser preso, para ser, servir de mártir da nossa causa. Então, em vez dele ser preso, seríamos nós, seria interessante. Vamos adiante, vamos a... Bom, temos outra resolução, há de referendo. Estou pensando que é brincadeira, não é? Vamos lá. Item 6.2 da nossa pauta. Outra resolução há de referendo, dessa feita, um acordo feito, uma consulta que eu pude fazer antes aos colegas na reunião de Sergipe, foi acolhida por unanimidade. Resolução nº 84, de 30 de julho de 2014. Estende o prazo de revisão, prorrogação ou ratificação a que se refere o artigo 13 da resolução CalBR nº 71, de 24 de janeiro de 2014, e das outras providências. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 29 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e no artigo 70 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBrasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando que o prazo fixado no artigo 13 da resolução CalBR nº 71, de 24 de janeiro de 2014, alterado pela Resolução CalBR nº 77, de 11 de abril de 2014, tem termo no final em 30 de julho de 2014, considerando que as condições de implantação, aperfeiçoamento e consolidação do Centro de Serviços Compartilhados, vem sendo tratados e ajustados entre o CalBrasil e os CalUF, que são os entes do compartilhamento na forma da Resolução CalBR nº 71, de 24 de janeiro de 2014, não tendo sido finalizadas na reunião plenária ampliada, realizada em 30 de julho de 2014, e considerando a conveniência de estender o prazo fixado no artigo 13 da Resolução CalBR nº 71, de 24 de janeiro de 2014, alterado pela Resolução CalBR nº 77, de 11 de abril de 2014, de forma a permitir o prosseguimento das tratativas para a implantação, aperfeiçoamento e consolidação do Centro de Serviços Compartilhados, resolve, há de referendo no plenário do CalBR, artigo 1º, o prazo a que se refere ao artigo 13 da Resolução CalBR nº 71, de 24 de janeiro de 2014, alterado pela Resolução 77, de 11 de abril de 2014, fica prorrogado até 5 de dezembro de 2014. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 30 de julho de 2014, Brasília, 30 de julho de 2014. Em discussão, alguma solicitação de informação, esclarecimento? Podemos entrar em regime de votação? Então, eu peço que a mesa anote os votos. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Espírito Santo. Ausente. Goiás. Abstenção. Goiás. Abstenção. Abstenção. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Ausente. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. 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 Ausente. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Ausente. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Instituições de ensino. Ausente. Estão aprovado com uma abstenção. Aproveitando aqui o esclarecimento, nas duas matérias votadas, foi registrada aqui a ausência do colega da Bahia, colega Paulo Ormindo, e eu recebi agora na hora do almoço uma informação que ele se ausentou de última hora por motivo médico, ele fez um procedimento semicirúrgico no ocular e estava prevista uma recuperação de três ou quatro dias, mas acabou se estendendo um pouco mais, então ele teve que cancelar a presença e, por isso, não foi possível a convocação do seu suplente. Vamos adiante. Item 6.3, projeto de resolução que altera a resolução CalBrasil nº 58, que dispõe sobre os procedimentos para aplicação das sanções ético-disciplinares relacionadas às infrações ético-disciplinares por descumprimento da Lei nº 12.078 e ao Código de Ética e Disciplina do CalBrasil e das outras providências. Passo a palavra ao coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, para que ele defina o relator da matéria. Conforme tinha relatado no início da nossa reunião, essa foi uma discussão feita na nossa reunião ordinária, que foi também o seminário regional com as comissões estaduais lá em Sergipe. Então, os colegas da comissão presentes, se tiverem alguma crescima a colocar sobre o assunto, podem depois complementar. Eu estou aqui com o documento. O que está grifado em vermelho é exatamente o que se propõe a alterar. Qual o espírito dessa proposta? Conforme a orientação do nosso consultor jurídico, doutor Eduardo, entendeu-se, resolveu-se, que, resolveu-se que, se faria uma fusão de duas resoluções que tratam das sanções. Nós tínhamos uma resolução que tratava das sanções, específica para cada regra estabelecida no nosso código, e outra que era aquela da dosimetria, digamos assim, que é a dosagem da pena, de acordo com o que se estabelece, os agravantes e atenuantes, nessa faixa que a sanção estabelece. Então, viu-se que, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, isso não é recomendável. O certo mesmo, o correto, é que isso seja tudo um documento só, uma norma só, no caso, uma resolução nossa. Então, por conta disso, e também porque haviam infrações previstas na própria lei, no texto da lei, que nós não tratamos, embora elas estejam, digamos assim, com regras similares no nosso Código de Ética, mas teríamos que trazer também para essas infrações previstas na lei, quais seriam as sanções adotadas. E adotamos, tendo como referência as que eram adotadas para as similares do nosso Código de Ética, certo? Então, isso também foi colocado nesse sentido, e aí, essa alteração, estabelecendo assim a consolidação de uma nova resolução. Isso é muito importante, a gente viu, para os causos estaduais, para as comissões de ética, porque elas têm a dificuldade do dia a dia de fazer o julgamento, estabelecer critérios, e assim facilita muito esse processo, essa dinâmica desses encaminhamentos. É evidente que o julgamento sempre será subjetivo, é evidente que nós vamos ter aqui uma fórmula que vai apertar um botão e sair um resultado. Vai ter que haver sempre um julgamento dos colegas, vão ter que arcar com essa responsabilidade, com esse ônus de julgar. Mas o que se pretende com isso é que haja um equilíbrio de Estado para Estado em relação à gravidade, digamos assim, e à carga, digamos, para quem vai apenado, para não ficar assim, em tal estado é mais leve, em tal estado foi mais pesado. Então, buscamos assim, buscar com isso estabelecer um equilíbrio. Então, é nesse sentido que essa resolução foi estabelecida. Então, bom, todos os conselheiros e conselheiras tiveram acesso ao documento, o que está em vermelho é o que se propõe alterar, eu não sei, em termos de encaminhamento, se seria necessária uma leitura, ou se a gente pode abrir a inscrição para estabelecer os esclarecimentos e questionamentos do que está proposto, essas alterações, e em seguida partirmos para a votação. Eu creio que esse segundo encaminhamento seja o mais viável, porque também, assim, não é nada tão diferente do que nós aprovamos antes. Na verdade, é uma mudança mais técnica e não houve, assim, mudanças de conteúdo. Então, eu acho que, assim, até mesmo para quem não teve a oportunidade de ler com atenção, de certa forma, confiar, digamos assim, no trabalho desta comissão, com mais as comissões de ética reunidas lá em Sergipe, que tivemos lá cerca de 10 comissões de ética representadas, eu acho que é um voto de confiança e a gente continua a nossa reunião com a dinâmica razoável. Então, eu acho que esse segundo caminho, quer dizer, é só o que está em vermelho, é só o que está em vermelho. Bom, naturalmente, essa presidência está em vermelho. Eu também tenho boa fé nos seus atos e quase que teve a resolução rejeitada pelo plenário há pouco. Não acredito que isso tenha significado um conceito de má-fé deste presidente. Presidente, eu também, eu sempre tenho defendido... Presidente, de forma nenhuma, viu? De forma nenhuma. Normalmente, eu sempre tenho chamado a atenção para que, para o fato de que as comissões são formadas por colegas eleitos para se debruçar sobre determinados assuntos, discutí-los, aprofundá-los e trazer para o plenário um voto para ser acompanhado pelo plenário ou não. Esse plenário, então, se manifesta, às vezes propondo algum ajuste ou acolhendo na íntegra ou rejeitando. Eu pergunto ao colega Napoleão, seria possível ler só as questões que estão em vermelho, assim, para dar o esclarecimento ao plenário? Ou poderia passar-se nos capítulos, mostrando e informando o que a resolução inova? Ou, como o colega Napoleão coloca, ou o plenário já estudou a matéria e se considera informado em condições de votar? Eu acho que são as duas alternativas. Acho que, realmente, fazer a leitura total, aí nós teríamos que limitar essa plenária ao assunto, porque é muito pesado. Então, talvez pudéssemos resumir a decisão em duas alternativas. Uma, ler estritamente o que está inovando, o que está em vermelho, e aí explicando o porquê que inovou, ou, então, se o conselho já está bem à par do assunto e se considera informado para votar, vota diretamente. Colega Ana? Como foi colocada a opção da gente ou fazer leitura? De qualquer forma, a gente vai discutir nas duas situações, se for para a votação, na verdade, antes de ir para a votação, vai abrir para a discussão, entendendo que os conselheiros viram o documento. Só lembrar isso, que não vai direto para a votação, mesmo a gente optando por não fazer a leitura, porque eu quero me manifestar no momento. Perfeito. Correta, colega Ana Karine. Colega Saad. É o seguinte, eu queria que a gente... Porque, veja, nessas questões de vermelho, na verdade, tem, assim, algumas coisas que são mínimas, tipo o artigo 2º, outro, que sai calculadas e aplicadas e fica só aplicadas. São coisas pequenas, o outro também, e muitas das coisas em vermelho são de uma resolução que entrou na outra, que, na verdade, também são discussões que já foram feitas e aprovadas. Então, eu acho que tinha que saber só se existe, Napoleão, eu realmente não percebi, alguma coisa de novo, quer dizer, trazer de uma resolução para outra, eu acho que aí eu não vejo por que a gente discutir isso aqui agora, são coisas que já estão na outra e que passaram de uma para outra, acho que não tem por que discutir isso. Pequenas modificações, que não sai calculada e aplicada e fica só aplicada, entende? Eu acho que, assim como também no artigo, no outro artigo aqui, o artigo seguinte, que também a mudança é mínima, que diz lá, a cada uma das infrações e tal, e aí coloca, assim, enfim, mínimo aí, no artigo seguinte aqui, que é o artigo 4º, só saiu princípios, regras ou recomendações, fica princípios e regras, sai recomendação, quer dizer, então é uma condição, o que eu estou vendo de alteração de conteúdo, de forma sim, porque uma sai daqui e entra na outra, agora de conteúdo, eu acho que coisas de conteúdo caberiam discutir, e se não for de conteúdo, eu creio que não. Colega Napoleão. Exatamente, colega Sade, colega Ana Karina, encaminham pelo que eu esteja mais prático. Se houver alguma colocação, alguma dúvida em relação a essas questões, isso pode ser esclarecido. Agora, de fato, não há mudanças de conteúdo. O que aconteceu, colega Arnaldo, podia a palavra? Assim, depois, colega Cássio. O que aconteceu, de fato, foi o seguinte, algumas mudanças na linguagem, foi o aprimoramento técnico-jurídico, que foi sugestão, tudo isso, exatamente do nosso assessor, doutor Eduardo, com base na forma das leis civis e criminais, como se estabelece os termos. Então, foi um aprimoramento da forma, nesse sentido. E, de fato, foi uma fusão de duas resoluções. O que há de novo aqui, na tabela de sanções, são as violações ao artigo da lei, o artigo 18 da lei. Mas, de fato, nós fizemos o quê? Pegamos as mesmas sanções de regras que são similares ao artigo, às sanções que a lei estabelece, e reescrevemos aqui. Então, não houve, assim, todo aquele nosso debate que você mesmo, o colega Saad, participou, foi respeitado aqui de maneira absoluta. Então, eu asseguro, assim, os colegas da comissão também estão inscritos, para reafirmar. Agora, de fato, a Ana Carina tem alguma questão a tratar. Eu acho que, se abre a discussão, eu creio que seria mais prático, não é, para se resolver essa questão que, do ponto de vista nosso, não é de conteúdo. Pelo menos, assim eu entendo. É um ponto de vista só de aprimoramento do instrumento, para que os processos andem com mais celeridade. Colega Arnaldo. Um dos comentários aqui, próximos, de que seria muito pouco, uma alteração muito pequena, mas foi uma alteração muito discutida, e, assim, abalizada numa nova experiência, que é um assessor jurídico, que hoje a comissão tem, que foi de grande proveito. Então, e hoje, com essas pequenas alterações, eu acho que a gente se adequou e aprimoramos a resolução. O assessor está aqui, não sei se é conveniente ele se manifestar. Pode falar no microfone, Arnaldo. O assessor está aqui, o Eduardo, eu não sei se seria conveniente, ou se algum conselheiro quisesse alguma explicação dele, que realmente foi uma coisa técnica, de essência mesmo, de coisa, não houve alteração nenhuma, de conteúdo não houve alteração nenhuma. Colega Cássia. Boa tarde. Eu também só queria reafirmar o que os colegas colocaram. A discussão que houve em Aracaju foi extremamente interessante, até porque a gente contou com vários coordenadores de comissão de ética, e com o doutor Eduardo dando suporte, eu acredito que tudo o que ele falou, e ele nos convenceu, porque nós também não somos advogados, e a primeira questão que ele colocou era dessa junção das resoluções, que isso era bem mais prático, e que no modo de ver dele juridicamente era o correto, não houve, até pelo que eu entendo um pouquinho, nenhuma modificação no que foi aprovado aqui, a não ser como o colega Saad colocou, alguns termos técnicos que a gente até, na hora da discussão, colocava para ele se era necessário realmente aquilo, e ele nos ajudou com a questão de outras, do Código Civil, do Código Criminal, que vai interferir na resolução. E daí também, com os coordenadores dos estados, eu acho que foi muito interessante, porque foram colocados vários exemplos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, próprio Rio de Janeiro e outros, e isso agregou mais ainda na proposta, de uma forma que, como o Napoleão colocou, e era preocupação de todos, e todo mundo também sabia que ali a gente não ia sair com nenhum roteiro, por se tratar de um julgamento, mas que teríamos condições de alguns pontos balizar para que todos os estados tivessem mais propriedade, ou mesmo mais segurança, de que não estavam sendo mais ou menos, digamos que justos ou injustos. Mas foi bem tranquilo, e eu até coloquei aqui para o Arnaldo, porque eu achava interessante depois o doutor Eduardo colocar as questões que ele colocou para a gente na reunião. Eu acho que isso deixaria o plenário, de repente, até mais seguro do que a gente tratou lá em Aracaju. Obrigada. Obrigado. Colega Daniel Amor. Boa tarde. Senhor presidente, o que eu queria... complementar os colegas anteriores, é que essa nova resolução, ela acrescenta a boa técnica legislativa e a consolidação de várias resoluções, em vez de a gente estar consultando duas, três resoluções para aplicar uma pena, nós vamos trabalhar com uma resolução só, que ela está consolidada. E isso, a gente viu que devem... várias resoluções devem passar, não só nossas, de outras resoluções que já existem aí, que vão precisar ser consolidadas, para não ter que... cada julgamento que a gente... a aplicação de resolução que a gente for fazer, ter que consultar duas, três, quatro resoluções. Era só isso. Acho que é um esclarecimento, não é confiar na gente, mas podemos até ler e vamos ver que é somente isso. Podemos entrar em discussão, então? Em discussão, colega Nacarini. Eu estranhei o fato dessa resolução não ter ficado mais tempo disponível para a gente poder dar uma olhada com mais calma. Tendo em vista a plenária passada, que foi colocada pela comissão, um ajuste na resolução 58 nos itens 5.2.15 e 5.2.16. Foi colocado aqui que foi um esquecimento, e aí o plenário aprovou aqueles ajustes no momento, entendendo que só era aquilo que precisava ser corrigido no documento. Agora eu vejo uma alteração novamente na resolução 58, e aí contempla outros assuntos, que é essa dosimetria. E aí eu queria colocar aqui uma situação que aconteceu na semana passada, quando acompanhei a plenária do CAU Piauí, e que me deparei com um assunto que foi tratado lá, já foi decidido no plenário, uma decisão contra um profissional, que agora não me cabe entrar em detalhes, até porque não sou conselheira do Estado do Piauí, e isso aí foi a comissão de ética de lá que decidiu e o plenário referendou, mas que foi levantado lá o fato de que tem um princípio, o 3.1.1, que não foi contemplado nas penalidades. Tendo em vista que a gente está num processo, mais uma vez, de alteração das penalidades com essa resolução 58, eu acho que o momento seria esse, para também contemplar o assunto. Então, tendo em vista que lá no artigo, acho que segundo ou quarto, não me lembro agora, que eu não estou conseguindo abrir os meus arquivos no Dropbox, fala que foi retirado as recomendações. Então, se baseia as penalidades nas regras, e nos princípios. Será que não seria o momento de a gente poder rever isso, e já ajustar da forma como realmente as comissões de ética possam trabalhar ao longo do país, e a gente não precisa vir todo mês ou a cada semestre fazendo esses ajustes. Eu queria colocar isso, assim, por um cuidado que, por acaso, eu estava naquele momento da discussão e não entrei no mérito lá, não quis ver os detalhes do documento da Comissão de Ética do Estado, mas me preocupou o fato deles alegarem que não tinha uma pena para esse princípio da resolução que a gente aprovou em julho do ano passado. Obrigado, Luiz Afonso. Ana, essa parte de recomendações, ela entra no capítulo de, só para esclarecimento, de agravantes e atenuantes. Não, recomendações. Recomendações, elas servem só para agravar a pena, ou para, como é que se diz, diminuir a pena, como é também no jurídico, aí que, entendeu? É esse o esclarecimento, sabe? Bom, colega Ana Karine, não tem outro inscrito, por favor. Eu falei, na verdade, do documento como um todo que eu li, e vi que os ajustes, a princípio, na minha leitura, que foi muito rápida, eu consegui entender que estava se fazendo uma dosimetria de alguns assuntos, duplicidade de sanções, no entanto, tem um ponto que é lá do Estado, que já foi utilizado pela Comissão de Ética do Estado, que foi um princípio 3.1.1, que não tem sanção para ele. É isso. O colega Napoleão pode esclarecer aqui, né, não é? Não sei como é que anda a Comissão de Ética lá do Estado do Piauí, mas o conselheiro, o coordenador da Comissão, Emmanuel, esteve presente lá em Sergipe, né, e esse fato não foi colocado, mesmo porque ele sabe muito bem que princípio não tem sanção. As sanções são para as regras. Observe aqui na tabela, você vai ver. As recomendações servem de atenuante, né, em relação a processos, e os princípios são princípios. Dos princípios emanam as regras. As regras são objetivas, né, e elas estabelecem que o não cumprimento agrava em sanção, de acordo com o processo, entende? Então, não sei como é que foi esse julgamento lá e tudo mais, mas, pelo menos, o conselheiro Emmanuel, lá do coordenador da Comissão de Ética do Piauí, esteve agora em Sergipe, e, de fato, veja bem, a dosimetria era outra resolução, já aprovada para esse plenário. O que nós fizemos foi a junção, não é, dessas duas resoluções. O doutor Eduardo pediu, podia esclarecer alguma coisa? Seria interessante. Para quem não conhece o doutor Eduardo, é o advogado novo, né, agora tem um advogado velho, tem um novo. Bom, vamos lá. Boa tarde, conselheiros, conselheiras, demais presentes. Eu tenho quatro meses que entrei no CAL, e há dois meses eu estou acompanhando a Comissão de Ética em relação justamente aos processos éticos disciplinares, não só a parte de instrução e julgamento, mas também em relação a essas questões normativas. E isso que a conselheira colocou, eu observei, né, e não levei para a nossa última reunião, porque eu tenho um entendimento em relação ao Código de Ética que me leva a acreditar que a gente não pode criar sanções para violação de princípios, pela própria estrutura do Código de Ética. O Código de Ética, ele tem um preâmbulo em que ele cria uma hierarquia de princípios, regras e recomendações. E essa hierarquia, você tem que as regras emanam dos princípios. Sempre que há violação mal à regra, há uma violação a um princípio. Mas aqui, no preâmbulo, foi colocado que somente as regras, somente a violação às regras, são suscetíveis de infração ético-disciplinar imputável. Então, é por isso que lá no documento, no anexo, a gente só tem as sanções para a violação das regras. Agora, violar um princípio é uma infração? É. Mas, pela estrutura do nosso Código de Ética, não é uma infração imputável. Até porque a gente considera que a violação de uma regra, a conduta do profissional tem que estar prevista na violação de uma regra. E, por consequência, a gente vai ter uma violação de um princípio. Isso decorre até do princípio da legalidade, que vem do direito sancionador, como direito penal, em que a conduta do agente precisa estar perfeitamente descrita. E os princípios são emanações mais amplas, mais abstratas. Então, a gente não pune ninguém por violação a um princípio quando a gente fala de direito sancionador. A gente precisa que a infração esteja prevista de forma expressa. E, na estrutura do Código de Ética, a violação está justamente nas regras. Então, por isso, da não existência dessa previsão de sanções para a violação de princípio. Obrigado. Bom, não temos mais inscritos. Alguma consideração a mais aí, colega Napoleão? A comissão, alguém quer se manifestar da comissão? Luiz Afonso, quer se manifestar sobre o caso? Queria pedir aos conselheiros que eu acho que a comissão vem trabalhando nesse sentido há muito tempo, eu acho que agora, com essa resolução 58, que deve pegar outro número, a gente fecha a parte de todas as sanções, como diz a advogada, não pode dizer que punições, aqui não são sanções, não é, doutor? Então, não pode dizer que é crime nem nada, que são infrações. Eu confio no plenário como aprovação dessa resolução. Eu queria só falar uma coisa, que esses seminários, eles são extremamente elucidativos. Não tem som aí? Não, tá? Não, tá? Vou engolir esse negócio. Esses seminários, eles são extremamente elucidativos, é enorme as dúvidas, são enormes as dúvidas que são apresentadas e são muito procedentes, as explicações. Então, com a ocorrência do advogado, o Eduardo, foi, sim, extremamente facilitador as explicações e tal. E a gente faria um apelo para que motivassem os integrantes das comissões de ética dos estados, tá certo? Que mandem seus representantes, façam esforço, mandem seus representantes para essas reuniões, porque são muito instrutivas. E me coloco, assim, na posição de motivador também, lá do meu estado, que mandou apenas uma vez para uma dessas reuniões um representante do nosso estado. Infelizmente, eu, toda vez que tem uma reunião, solicito que seja mandado um representante da sede local e não é mandado. Vamos ver se vocês, se conseguirem, me digam qual é a fórmula que eu preciso aplicar lá no meu estado. Vamos lá. Ainda na discussão da matéria, a colega Ana Karine. Já a minha terceira vez, mas eu preciso externar isso aqui. A questão, eu não vou entrar na pena que o profissional levou, até porque ele tem o direito de recorrer ao plenário do federal, mas o relato do conselheiro lá, que, por coincidência, é o adjunto da comissão, que é o Emanuel, foi baseado exatamente no sub-item 3.1.1, que é um princípio, e aí eu estou vendo que na resolução ela não tem penalidade para isso, somente as regras, e um outro artigo da resolução, que me preocupa, e assim, eu não participo das discussões dentro da comissão do estado, mas ele, como um participante dos vários seminários de ética, provavelmente tenha discutido ou conversado com alguém sobre isso, o fato é que a penalidade foi essa, aplicada ao profissional, com uma penalidade dura, e isso foi o parâmetro que provavelmente virá ao plenário do federal, baseado nisso. O meu receio é que essa resolução agora seja aprovada nesse momento, no decorrer, quer dizer, posterior à decisão lá do estado, e que, num segundo momento, o profissional vem aqui e recorra, e aí a gente vai se manifestar a contrária decisão do estado, do plenário do estado, tendo em vista que um documento foi ajustado ao longo do processo que estava tramitando lá. É só isso. Colega Saad. O princípio, acho que é o princípio da temporalidade, ou seja, quando ocorreu esse julgamento lá no estado, valia a resolução anterior. E aí, se nós decidimos agora diferente, isso vale a partir da publicação dessa resolução. E pode haver uma preocupação com relação a essa questão da compatibilidade, mas nós estamos, por exemplo, lá no Rio, ainda julgando o processo do CREA, muitos. E com a lei é o código de ética do CREA, enfim, é a temporalidade. A temporalidade. Colega Napoleão. Eu não sei se, eu não queria, sim, estender mais a discussão, porque é um caso específico, e se virar em recurso para cá, eu creio até que a gente não deve esmiuçar muito. Você achou que a sanção foi dura, durou mole, e realmente nós não poderíamos avaliar nem aquilo que está aqui, antes de passar por um crivo de uma avaliação criteriosa. Quer dizer, entenda, nós não podemos tratar de mérito de um assunto que nós somos uma instância, em última instância de recurso. Então, faz de conta que a gente não ouviu nada do que você antecipou a nós. Antecipou a nós, está certo? Bom, mas já foi esclarecida a questão do que capitula em sanção, que não é pena, é sanção, porque a pena é uma coisa mais... É exatamente o que se configura como regra do nosso Código de Ética. Isso aí já estava estabelecido assim, sempre foi assim, desde o início do processo de discussão, está certo? Bom, então, acredito que, em relação, assim, digamos, aos processos que estão tramitando hoje, na verdade, eles não vão ter nenhum problema aqui, porque essa resolução é a fusão de duas que estão valendo. Então, na verdade, do ponto de vista objetivo, das sanções, da dosimetria, é a mesma coisa, não vai mudar nada em termos de avaliação, não vai ter que se fazer uma avaliação extemporânea. Então, não é esse o problema, o problema não é esse. Então, acho que já esgotou assim a nossa exposição, não creio mais que falte nada para falar. Então, se os colegas estão informados sobre a matéria, vamos entrar em regime de votação. Eu convido os colegas que estão fora do plenário que se reaproximem. Em regime de votação, os que acompanham o relato do coordenador da Comissão de Ética votam sim. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Ausente. Amapá. Sim. Bahia, ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Espírito Santo, ausente. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Abstenção. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Abstenção. Piauí. Abstenção. Paraná. Ausente. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sergipe. Abstenção. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de Ensino. Então, aprovado por maioria. Aprovado por maioria. Item 6.4. Projeto de resolução que altera a resolução CalBrasil 26 e revoga a resolução CalBrasil 63. Tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Passa a palavra ao coordenador da comissão, o colega Fernando Diniz. Obrigado. Essa resolução, como vocês já estão sabendo, ela foi modificada pela resolução 63, e isso causou uma série de problemas. Foi uma resolução que não teve a aprovação plena da comissão, ela foi aprovada, mas apenas na composição anterior, 2012, apenas por dois membros, houveram três posições divergentes, mas isso criou uma série de problemas em alguns estados, recebendo manifestações de vários estados, e por isso que nós, desde o começo do ano, nós estamos trabalhando nessa resolução, e chegamos a uma versão que consolida, em cima da 26, as novas alterações que nós propomos, passando por cima da 63. Acho que o Geraldine poderia também explicar um pouco mais, ele tem mais elementos para explicar isso daí. Desculpe. Ah, está lá. Essa é a resolução a 26, com todos os... Bom, nós tivemos aí, ao longo de 2013, um debate bastante intenso na comissão com relação à questão do registro. Havia uma preocupação, por parte geral, de não termos registros com restrições, tendo em vista que nós recebemos diplomas de brasileiros ou de estrangeiros, em que não contemplam a nossa estrutura curricular, a nossa diretriz curricular na sua plenitude. A formação do arquiteto, ela não é igual no resto do mundo. Ocorre que, quando um estrangeiro, ele faz a convalidação ou revalidação do seu diploma em uma instituição brasileira, aquele diploma passa a ser igual ao da instituição brasileira. Alguns estados tinham montado estruturas e feito, já iniciado um trabalho de diálogo com as universidades, especialmente neste caso, sim, são as universidades públicas, que têm a prerrogativa para fazer a revalidação desses diplomas. Na perspectiva de fazer uma adequação do diploma, da estrutura curricular que foi cursada, com a nossa diretriz curricular nacional, acompanhando ali uma tabela, que foi um anexo que o CAL preparou, para orientar as comissões nas instituições de ensino na hora de fazer essa análise. A intenção, naquela altura, era de que nós não tivéssemos nenhuma análise de estrangeiro, que não tivesse contemplado na plenitude a formação. Ou seja, um estrangeiro que teve alguma lacuna na sua formação no exterior, ao fazer a convalidação, a instituição de ensino complementa, através de avaliações, de apresentação de trabalhos, que, enfim, há alguma forma dentro da autonomia da universidade que comprove o conhecimento, a competenciabilidade dentro daquele campo. Vários estados trabalharam nesse sentido. O pioneiro foi o Rio Grande do Norte, que, através da Federal do Rio Grande do Norte, fez essa adequação, utilizando a estrutura do CAL-BR para que a gente fizesse isso. Mas nós não tivemos perna para fazer todo o país, então, muitas instituições de ensino públicas ainda não seguem esse modelo. As principais, e eu me refiro às principais, aquelas que têm o maior número de pedidos de convalidação de diplomas, passaram a adotar o modelo do CAL, mas ainda há necessidade de avançar Brasil afora. E, na alteração da resolução do registro no ano passado, ainda que o assunto tenha sido polêmico, dentro da comissão nós tínhamos três propostas diferentes, venceu uma delas, que é a que está em vigor, que agora a gente está fazendo aqui uma reavaliação, nós recebemos manifestações de vários estados, em especial Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que têm aí muitas instituições de ensino que trabalham fazendo a revalidação, também a Bahia. Então, ao longo desse ano, a Comissão de Ensino convidou os representantes, presidentes e a Comissão de Ensino desses estados para um debate, para que a gente pudesse afinar e, enfim, ter uma posição amadurecida, que pudesse contemplar uma realidade e que nós possamos, pudéssemos, enfim, registrar os profissionais estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior, sem nenhum risco de lacuna na sua formação ou na sua competenciabilidade para o exercício profissional. Esse, senhores e senhoras, foi o resultado que a gente chegou. Foi um consenso construído com as comissões de ensino nos estados, aquelas estabelecidas em lei, e que tenha aqui o seu desejo expresso para que a gente possa organizar esse trabalho e avançar no registro pleno desses estrangeiros também. Então, eu sugiro que nós passemos a leitura, colocamos na tela a resolução original com as modificações propostas, para não fazer apenas a resolução com as modificações partidas e ficaria de difícil compreensão. Bom, a resolução número 26, de 6 de junho de 2014, dispõe-se do registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros, portadores de vista permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras nos CAUS UEP. Só um instantinho, por favor, desculpe, só pela, vamos dizer, para o procedimento aqui, como na leitura podem ser feitos destaques, eu preciso de uma cópia, que não está aqui no material que me foi passado, para poder anotar os destaques. Bom, vamos adiante, vamos adiante aí, vamos fazer o seguinte, eu vou acompanhar com atenção aqui, tentar, enquanto eu aguardo que me encaminhe isso, vai passando na tela, se houver destaque, eu vou anotar apenas pelo número e a pessoa. Essa tela, em azul, estão as modificações propostas pela comissão e, em roxo, as adequações propostas pela assessoria jurídica. Um instantinho só, o colega Francisco tem um pedido de esclarecimento e o colega Heitor também, não é? É, destaque para mim já. Colega Francisco. Eu fiquei na dúvida se esse texto é da resolução que nós vimos ontem no Conselho Diretor, onde havia uma única ou duas únicas alterações na resolução que está vigindo, porque, se for, aí eu penso que é uma alteração tão pequena que talvez dispensasse a leitura integral, estou vendo que são sete páginas, ou é outra coisa? Se for essa... Não, eu não pude vir na reunião, não sei exatamente que documento foi apreciado. Não é aquela, não? Ah, então está bom. Obrigado. Colega Heitor. É um destaque. Destaque em qual? Na leitura que ele fez agora. No caput. É, no caput. Então, destaque no caput, colega Heitor. O CAU-BR, no exercício das competências previstas no artigo 28, inciso 9 da Lei 12.378, 31 de dezembro de 2010, nos artigos 9 e 47 do Regimento Geral, aprovado pela resolução CAU-BR, no 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na sessão plenária ordinária, não é? De exercício, não é? Resolve. E se continua a mesma coisa, artigo 1, precisamos ler ou essas... Não, pode seguir. Eu creio que o que não modifica não precisa ser relido, não é, colegas? Com certeza. Eu pergunto aos colegas presentes, precisa ler aonde não tem alteração? Não, não é? Então, vamos aos artigos... Artigo 3º. Modificados. As atividades e atribuições em campos e atuação dos arquitetos e urbanistas se referirem nessa resolução são aqueles definidos pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nas resoluções do CAU-BR, que tratam da matéria. E elimina o restante, é isso? Elimina o restante. Artigo 4º. O registro de arquiteto e urbanista brasileiro ou estrangeiro portador de visto permanente diplomado por uma instituição de ensino superior ou estrangeira deve ser requerido pelo interessado no CAU-F. Primeiro, no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos originais e respectivos arquivos digitalizados. Dois pontos. A. Diploma de arquiteto e urbanista obtido em instituição de ensino estrangeira, legalizado pela Autoridade Consular Brasileira, acompanhada da respectiva tradução juramentada. A. 1. O ato de revalorização do diploma por instituição de ensino superior pública nos termos da legislação em vigor. Então, em vermelho e azul são as nossas observações e em roxo são as sugestões, só para lembrar, da assessoria jurídica. O que está aqui nesse... Vamos lá, qual é agora? A. 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 Colega Francisco. B. B. Histórico escolar... No que está lá, é A, A1 e B. A1. Histórico escolar com indicação na carga horária da disciplina discursada, legalizado pela Autoridade Consular Brasileira, acompanhada da respectiva tradução juramentada. Documento c. Documento comprobatório de conteúdo programático e disciplinas cursadas, legalizado pela Autoridade Consular Brasileira, acompanhada da respectiva tradução juramentada. D. Documento comprobatório da carga horária total do tempo de integralização do curso, legalizado pela Autoridade Consular Brasileira, acompanhada da respectiva tradução juramentada. D. 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 Documento comprobatório de correspondência do curso, nos termos do artigo 6º, inciso 3º da Resolução CNES-CES, nº 1, de 28 de janeiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação, emitido pela instituição revalidadora do diploma, respeitados os requisitos do modelo matricial do anexo 1A. E. Carteira de identidade do Registro Nacional do Estrangeiro, RNE, dentro do prazo de validade e com classificação permanente. F. Foi cortado. G. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF. H. Comprovante de residência no Brasil. I. Foi cortada a fotografia. Inciso 2º. Quando se tratar de arquitetos urbanistas brasileiros natos ou naturalizados, além dos itens listados no parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos originais e respectivos arquivos digitalizados. A. Título de eleitor. B. Comprovante de quitação com a justiça eleitoral. C. Comprovante de quitação com o serviço militar para profissionais do século masculino. O inciso 3º foi cortado. Inciso 4º. O estrangeiro portador de vício permanente no Brasil, cuja cédula de identidade esteja em processamento, deve anexar ao requerimento de registro os arquivos do protocolo expedido pelo Departamento da Polícia Federal e do ato publicado do Diário Oficial da União, que autoriza sua permanência no país. Eu queria destaque no caput. Qual? Por favor. Caput, lá no início? Já tem destaque do colega Heitor, que eu anoto também, colega Cláudia Pires. Ah, é no artigo 4º? Ou no caput? Desse aqui. Ah, bom. Artigo 4º. Do artigo. Artigo 4º. Cláudia Pires. Vamos adiante. Eu anotei aqui também o artigo, o parágrafo 2º, viu? Anterior, não é? No momento eu coloco uma consulta. Pode voltar ali para... Nós estávamos entrando no capítulo 4º, não é? Isso. Exato. Artigo 5º. Uma pequena modificação aí. O CAU-F deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado, anexar os arquivos digitais e compilar as informações em formulário próprio disponível no CICAL, que deverá adotar o modelo matricial do anexo 2. Preciso primeiro. Concluída a conferência e a compilação, o processo eletrônico deverá ser encaminhado para análise e apreciação da CEF do CAU-F, ou, na falta desta, sucessivamente da comissão com competência para a matéria ou do plenário do CAU-F, seguindo para análise e deliberação da CEF do CAU-BR e posterior homologação pelo plenário do CAU-BR, sendo este o competente para deferir ou revogar o registro. O inciso segundo foi cortado e o inciso terceiro. Após a homologação do registro pelo plenário do CAU-BR, o CAU-F efetivará o registro do interessado no CICAL. Disposições gerais. Artigo 5º. 5º A. O processo de registro deverá seguir os procedimentos e despachos definidos no anexo 3 dessa resolução. Artigo 6º. Caso seja necessário confirmar a autenticidade do diploma revalidado, o CAU-F solicitará ao interessado a apresentação de prova por meio de atestado emitido pela instituição de ensino emitente. Artigo 7º. O registro concedido ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do RNE. A reativação da habilitação profissional estará vinculada à apresentação de novo documento de identidade vigente. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. E, em relação aos anexos, foram pequenas modificações, conforme pode ser apreciado, basicamente, o mais importante é que nós separamos, mais embaixo na tabela, projeto de arquitetura, que antes era projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo, nós separamos, projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, em caixas separadas, e colocamos sob observação que a carga horária mínima de 3.600 horas, conforme disposto na resolução do CNE, de 12 de junho de 2007. Inserimos esse título, modelo no anexo 2, modelo matricial para formulário de abertura de processos diplomados em ES estrangeira no CICAL. E inserimos nesse anexo um processo de, vocês podem perceber, de como esses elementos devem tramitar dentro do CAU-F e chegar até o CAU-BR. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Então, vamos lá, pela ordem dos destaques no capto da resolução, colega Heitor. Bom, eu pedi destaque no capto porque eu vou fazer só um comentário geral sobre a resolução. Eu acho que, finalmente, a gente chega num texto pacificado sobre essa questão, uma questão muito polêmica, que vem sendo discutida há muito tempo, nesse Conselho, e eu acredito que agora ela toma o rumo que eu sempre acreditei que deveria ter tomado. Eu faço só um apelo para que a gente não repita a discussão, não contamine essa discussão de registro com a história das revalidações, que estão anteriores a isso. Acho que essa questão caminhou muito para esse processo e um processo de discussão equivocada. Sempre no começo, nunca concordei com essa linha que foi travada. Algumas pessoas entenderam que o CAU estava fazendo uma revisão de revalidação. Não tem nada a ver com isso. A revalidação já foi feita lá pela universidade, tem sua autonomia, e que o CAU faz é uma avaliação de registro. A meu ver, é o instrumento mais importante que o Conselho tem hoje de interferir na melhoria da qualidade de ensino. E já que a gente não pode nunca ter dois tipos de registro, um para estrangeiro e o outro para o brasileiro, eu sempre vi essa resolução do estrangeiro, o espelho de como ela estaria na resolução para o formado em universidade no Brasil, nacional. E essa resolução deve ser lida como já um embrião ou quase que as bases gerais já definidas para uma futura resolução, que a gente vai ter que encarar esse desafio, de fazer esse tipo de avaliação no ensino, nas universidades brasileiras. E aí a gente vai ter também que encarar possíveis conflitos, de recomendações, de necessidade de ajustes curriculares em função de não cumprimento das diretrizes e não cumprimento do artigo 2º. Então, eu acho que essa é a questão, eu acho que a resolução chega num ponto de passificação em função de todo um processo histórico de aplicação e de verificação de problemas e eu acho que a gente corrige agora e o CAL tem agora esse instrumento importante que pode transportá-lo em breve para análise dos currículos das universidades brasileiras. Então é isso. Obrigado. Colega Geraldino, nesse ponto. Eu queria aqui concordar com o Heitor, acho que está na hora mesmo de a gente aprofundar essa questão de separar o joio do trigo. Aqui nós estamos tratando a questão do registro dos estrangeiros e o CAL já tem trabalhado aí nas manifestações sobre os cursos nacionais, sobre a situação dos nossos cursos aqui no Brasil. O que a gente precisa é focar na questão da qualidade e que os nossos cursos contemplem a formação plena do arquiteto urbanista. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Há um projeto em curso na Comissão de Ensino e Formação, que é o projeto de acreditação de cursos, e eu acredito que a gente pode ainda avançar ao longo desse ano para construir e colocar esse procedimento em funcionamento que vai ainda mais puxar para cima a qualidade das nossas instituições. Então, tudo isso está interligado. O diálogo com as nossas instituições públicas federais, que eu acredito que avançou muito nesse ano de 2014. O diálogo com as instituições públicas que estão construindo projetos pedagógicos agora novos, cursos novos. E colocar um sistema em que o CAL possa acreditar os cursos da mesma forma como é feito em outros lugares, como é o exemplo da UIA, da União Internacional dos Arquitetos, como os norte-americanos fazem há algum tempo, os australianos também estão construindo um modelo lá para a região da Ásia, Pacífica e Oceania. Então, nós precisamos construir modelos que puxem a qualidade dos nossos cursos, para que a gente possa separar aqueles cursos de baixa qualidade, que são identificados com nota baixa no ENAD, no IGC, no Índice Geral de Cursos, e que, à medida que o tempo passe, o MEC consiga trabalhar fechando ou restringindo a oferta de cursos de baixa qualidade, e a gente possa puxar a nossa profissão para cima. Obrigado, Geraldine. No artigo 4º A1, colega Francisco. No artigo 4º eu fiz um destaque no CAPT. Ah, é nesse 4º? É. Espera aí, tem outro 4º aqui? Ah, eu tinha anotado no parágrafo 4º lá. Desculpe, Cláudia. Então, vamos lá, vamos lá, no artigo 4º, CAPT, Cláudia Pires. Eu queria saber por que, da parte da comissão, da relatoria, por que a opção por se fazer entrega nos CAUs UFs de base documental impressa, junto com a digitalizada, é que o processo todo antes era via CICAL. É uma pergunta. Primeiro, nós achamos que não deveria constar nessa resolução, quando você coloca pelo interessado no CAUF, quer dizer que ele já vai entregar. Alguns documentos, eles precisam ser entregues, eles têm que ser comprovados, você tem que levar lá e olhar que o documento é verdadeiro. Então, por isso que colocamos pelo interessado no CAUF, ele vai entrar e vai ver que tem que ser pelo sistema. Mas, me permita, conselheiro, desde o início nós falamos a respeito dessa questão da entrega de documentos no sistema, tanto para profissionais brasileiros quanto estrangeiros, e a gente definiu que toda essa protocolização de documentos se daria com base digital. e a argumentação sempre foi o princípio da boa-fé. Eu vejo ali que o princípio da boa-fé, ele não está no artigo 6º, por exemplo, que fala sobre a prova, ou seja, na verdade, se pede uma comprovação de que aquele documento é verídico, ou seja, eu estou vendo nessa... É uma opinião, nessa resolução e nessa entrega de documentos no CAUF, o início de uma implantação de uma rotina que deixa de usar o CICAL como a base do nosso intercâmbio de documentos e começa a levar para os CAUFs uma rotina que nós criticávamos no antigo sistema. Essa é uma opinião que eu faço, que eu tenho em relação a isso, porque é uma reclamação que se faz, mas eu acho que a gente não optou por uma base digitalizada, então a gente tem, aí nesse caso, um conflito com esse conceito do CAU. Eu peço licença para fazer um comentário também, porque eu tinha anotado lá no parágrafo 2º desse artigo, para me manifestar no mesmo sentido que a Cláudia se manifestou aqui. Não seria uma marcha ré a gente voltar a exigir papelada, se nós estamos justamente trabalhando, e com muita dificuldade, porque lutar contra essa cultura da papelada, do carimbo e tudo é muito difícil. Ou entra papel, João. É muito difícil. Então, até na redação antiga, que está arriscada, deve ser requerido, estava nesses termos, deve ser requerido por meio de formulário próprio disponível no CICAL. Aí passa a ter, deve ser requerido pelo interessado no CAU estadual. E lá embaixo, no parágrafo 2º, onde se pediam apenas os artigos digitais, passa a pedir documentos originais e respectivos arquivos digitalizados. Então, eu consulto a comissão, o que leva a essa mudança, vamos dizer, de trazer papelada para o CAU estadual, para o CAU Brasil. Por que não a tramitação eletrônica, como vem sendo, como vemos tentando fazer, que tem assinatura eletrônica, essa coisa toda que garante o processo, por que nós estaremos dando essa marcha a ré, se aprovar essa resolução nesses termos? Eu consulto o relator. Eu não, assim, cheguei no detalhe para, vou ler com calma o artigo, mas, na verdade, é o seguinte, não é ideia voltar ao papel, de forma nenhuma. A ideia continua a tramitação do CICAL. O problema é que está havendo muito problema de falsificação de diploma, problemas inimagináveis. Os colegas não imaginam o que está acontecendo com essa história de inserção digital sem comprovação. A gente está apurando um fato, que aconteceu recentemente, só para ilustrar como a gente precisa ter muito cuidado com essa documentação, de um profissional que solicitou, eu digo isso porque foi de Alalagoa, ele solicitou um registro sem estar formado. e o profissional, o corpo técnico lá do Cláudio Lagoas, acreditou, em boa fé, solicitou através do CICAL, mas pediu para ele comparecer lá. E, nesse comparecimento, para continuar o processo, ele tem que comparecer para colher impressão digital, tirar foto, etc., pediu para ele apresentar os originários de diploma. Ele simplesmente não apareceu. E, quando a gente menos soube, chegou uma denúncia à Comissão de Ensino, dizendo que esse profissional tinha um registro, e a gente sabia que ele não estava formado. Ele entrou com uma solicitação através do CAL da Bahia, apresentando um... Como ele viu lá que estava com dificuldade, disse, vou tentar em outro. Então, ele apresentou... Não é que o da Bahia tenha facilidade, de forma nenhuma. Deve ter acontecido algum... Não sei, não se sabe, está se apurando do que realmente aconteceu. Mas o fato é que ele está com registro. Ele entrou no CAL da Bahia, apresentou um registro para uma universidade lá do interior da Bahia, e conseguiu o registro. Ele está com o registro. E você vê como a gente tem que se cercar também de certas necessidades do comparecimento e de alguma documentação. Mas, de forma nenhuma, eu acho que a ideia da resolução é voltar atrás. A tramitação é toda feita no CAL, através do protocolo, etc., etc. Se a redação está dando margem à interpretação, a gente tem que, realmente, acho que corrigir a redação. O que a redação diz é isso, apresentar os documentos originais e respectivos arquivos digitais, e lá em cima, no CAL estadual, não mais via SICAL. É o que está dizendo na resolução. Porque eu entendo, conselheiro eleitor, se existe esse tipo de problema, o princípio da boa-fé também diz o seguinte, é, primeiro, o deslize do profissional e tem que ser punido na forma da lei. E existe lei civil, ele tem uma obrigação civil, ele tem direitos e deveres previstos no Código Civil e no Código Penal. O assessor jurídico poderia nos esclarecer sobre isso. Então, se a maioria do plenário achar por bem, nós podemos voltar, sem problemas, à redação antiga. Então, há acordo nisso? O artigo 4º, então, todos concordam que fique com a redação antiga? Todos concordam? Então, por favor, Rodrigo, nesse caso, fica a redação antiga. E mais adiante, a gente vê no parágrafo 2º, se também se volta para a tramitação eletrônica. Não pode fazer uma consulta ou a comissão pode abrir mão disso? Sim, é o que foi que eu perguntei, se todos concordam. Eu, sinceramente, vou dizer para você, eu tenho visto muitas coisas acontecendo que estão descomprometendo essa nossa posição, viu, Cláudio? A posição nossa, liberal e tal, de, na verdade, acreditar no colega, e eu acho que isso a gente vai sempre acreditar. Agora, eu tenho recebido informações, e até presenciado situações, de indivíduos, por exemplo, que estão... a questão de RRT, que são questões... indivíduos que estão questionando, entrando com solicitação de informação sobre colegas, se são registrados ou não, por desconfiança, por denúncia, por acusação, então, eu acho que nós podemos continuar exercendo essa nossa posição de princípio, mas eu entendo que a gente tem que procurar saber, ter canais de captação do nível de irregularidade que acontece, para que a gente possa fazer uma avaliação periodicamente sobre como é que está esse andamento, porque nós não podemos permitir que o CAL seja conhecido por uma certa tolerância com esse... que permita que haja, sim, o livre-arbítrio do colega, mas tem que, simultaneamente, estabelecer os controles, porque, se não estabelecer os controles, então, vira um barata-vô, como eles chamam no Rio de Janeiro, quer dizer, vale qualquer coisa, um cada um por si, e aí acaba desmoralizando a nossa posição. Então, eu acho que, se a gente vai continuar mantendo essa posição de princípio, ideológica, sim, então vamos estabelecer os canais de controle, porque, para que o negócio não desante. Essa aqui é a observação que eu faria. Obrigado. Claro, claro, você tem razão. Bom, mas o que a gente está, vamos dizer, propondo aqui é, com todos os cuidados devidos, necessários, com toda a fiscalização que, obrigatoriamente, deve acompanhar todo o procedimento, se nós mantemos a tramitação em meio eletrônico, ou se damos uma marcha ré e vamos passar a exigir papel. Então, o colega Fernando Diniz está sugerindo que a gente faça uma consulta ao plenário. Então, tudo bem, podemos fazer, o plenário resolve. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Fernando. É o seguinte, nós temos os documentos que são documentos originais, a apresentação do documento original feita no CAL, eu acho que tem sempre que ser uma possibilidade, na medida que isso não está interrompendo a nossa proposta de tudo digital, porque os documentos estão sendo entregues por meio digital, apenas os originais estão sendo apresentados simultaneamente ao atendente. Eu acho que essa possibilidade, ela deve poder estar aberta por uma questão mesmo também de democracia, quer dizer, o indivíduo, de repente, tem essa forma melhor, não tem computador, ou não tem internet em casa e tal. Então, essa é a possibilidade. Agora, sim, uma vez que ele faça essa inserção digitalizada, qual o instrumento que nós temos usado efetivamente para garantir a certificação desses documentos? Não existe nenhum controle? Colega Mirna, está escutando? Então, já já vou pedir uma informação. O que o Paulo falou aqui, realmente há uma situação que nós já passamos aqui, de um arquiteto que, seja lá por que motivo for, não dispunha de assinatura eletrônica, e queria entregar pessoalmente. Então, talvez seja o caso de permitir, dar a condição ou, não e, ou, pelo interessado no KUF. Agora, obviamente, tem que ficar obrigado aí o KUF a digitalizar imediatamente. Mas o documento digitalizado tem que ser apresentado simultaneamente, ou ele apresenta para o KUF e o KUF faz a digitalização mediante uma taxa, e eu sei. O KUF não deve acolher de jeito nenhum. O objetivo não é nenhuma papelada. Então, tem que ver como isso ficaria escrito aqui, porque, da maneira como está escrito, é outra coisa. Colega Cláudia. Eu insisto, no princípio, acho que, na verdade, até a Receita Federal, o INSS, todos os órgãos contábeis de controle, eles passam hoje pela certificação digital. Nós não mais entregamos, gente, tem que sair de casa, pegar um ônibus, pegar um táxi, ir lá no lugar, é uma questão de mobilidade, é uma questão de sustentabilidade. E acredito que nós fizemos um conselho moderno. Se há presunção, se há problema, se tem um arquiteto, por exemplo, que foi lá e entregou um documento falso, isso é questão de polícia, isso não tem que ser tratado pelo conselho dessa forma, o cara tem que ser preso, tem que perder o registro dele, tem que ter todas as sanções criminais possíveis nesse caso, o cara está ofendendo a inteligência de quem está recebendo essa documentação e quem está zelando pelo princípio da legalidade. Eu acredito que nós não podemos retroceder diante disso. Você está colocando todos os arquitetos na tabula rasa, como se eles estivessem o tempo todo em suspeição. É por causa dessa suspeição que nós temos que entregar hoje o documento nas prefeituras, o cara vai lá e mede a sua janela, mede o seu cômodo, olha se o tamanho do seu banheiro é igual. Os arquitetos passam por isso nas prefeituras o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que dar o exemplo nesse momento, de fazer com que todo o nosso processo seja digitalizado da forma como nós concebemos no início. Não existe I.O., eu entendo que I.O., o O.O. vai se prevalecer, o O.O. vai entregar de forma convencional dentro do KUF. E está todo mundo doido para fazer isso, a gente já tem visto isso por aí. O parágrafo I.O. vai na mesma direção também. Os seguintes documentos originais e respectivos daqueles digitalizados. Quer dizer, está havendo uma marcha ré geral aí nessa questão. Colega César. Essa questão a gente pode retirar, tanto manter a escrita original do artigo IV, do inciso I e do inciso II. Acho que a comissão não vê problema nenhum. Olha, eu gostaria de... Se me permite, estou com a palavra, acho. Duas coisas, eu vou, na realidade, só reafirmar coisas que foram ditas, mas eu acho que é importante, principalmente algumas coisas que a Cláudia acabou de dizer. Em primeiro lugar, concordamos, eu acho que não vai haver discordância em que não devemos voltar atrás. A gente deu um passo importante de modernização, então devemos voltar atrás e começar a exigir documentação física, papelada, como o Haroldo disse. Isso eu acho que não vai ter muita discussão. A outra coisa, e aí eu vou discordar um pouco do que disse o Heitor, eu era um dos críticos, e vários outros, talvez, que estão aqui também eram muito críticos, em relação à forma em que o antigo Conselho trabalhava na fiscalização, policialesca. Acho que nós não devemos repetir isso. Primeiro, por que não? Porque a gente tem uma cultura no Brasil, e isso está entranhado, de que as pessoas primeiro são culpadas, têm que provar que são inocentes depois. Totalmente oposta com a cultura dos países de primeiro mundo. Eu vou repetir um discurso, eu tenho certeza que já fiz aqui. Eu, como professor, muitas vezes dei um papel dizendo que tal ou tal pessoa foi meu aluno, trabalhou no meu escritório, assinei embaixo, o cara foi lá para o raio que o parta, lá no norte da Europa, e eles aceitavam aquilo, porque a presunção era de que essa pessoa e quem assinou eram inocentes e que não estavam burlando a lei. Então, acho que nós, como arquitetos, que temos essa tradição de vanguarda, eu não estou mentindo quando digo isso, culturalmente, a gente tem que dar esse exemplo. Vamos começar a mudar essa cultura brasileira. Depois, e aí, mais que eu discordo em relação ao Heitor, é a exceção. A gente não pode legislar sobre a exceção. A Cláudia disse, repito também, são poucas pessoas que fazem o ilícito, e quem faz o ilícito está sujeita às sanções. Nós não podemos ficar buscando e exigindo coisas para que não aconteçam ilícitos. Sou diametralmente oposto a isso. Então, na realidade, não está muito ligado ao que nós estamos discutindo, que já está resolvido, parece, pela aceitação da mudança, mas estou discutindo porque várias vezes, em outros assuntos, surge a mesma coisa, e a gente insiste em dizer, estão fazendo tal coisa. Quem estão fazendo? De 150 mil, quantos? 0,5%, 0,001. Bom, é isso aí. Presidente. Obrigado. Colega Saad. Eu queria dizer o seguinte, eu fui entregar, minha firma caiu na malha fina, eu fui entregar os documentos pessoalmente na presidência do federal, e achei ótimo ter feito isso, ótimo, e digitalizei e entreguei, pessoalmente, fui conversar com a pessoa, tive essa opção, saber se é realmente aquele documento que estava precisando, porque havia dúvidas e tal, e aí eu fui lá, sentei e conversei, foi uma opção que eu tive. Eu poderia ter digitalizado e inserido na rede da Receita Federal. No meu caso, eu, como Taitinha dúvidas, eu preferi ir lá. Essa opção nós temos que dar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, tem duas coisas sendo discutidas aqui. Uma é você ter a opção, o indivíduo ir lá, isso não significa que você vai ter, vai entregar papel, não se trata de entregar papel, e aí o CAL, como todos os CAL atendimento têm, máquinas de xerox e de scanner, fazem esse, se for o caso, se for preciso isso, fazer o scanner na hora de entrar só, entrar no documento digital. Isso é claro, ninguém está querendo voltar. São duas discussões que nós estamos fazendo aqui. É opção para que o indivíduo vá ser atendido pessoalmente, se assim ele achar melhor. É isso. É. Presidente. Mas então tem que ter uma proposta de redação. Viu, Saad? Porque o que está dizendo ali é outra coisa. Então, vamos dividir, como o Saad sugere, vamos dividir. Primeiro, a comissão já acolhe que é desnecessário exigir que os documentos sejam apresentados em original, como exigência. Então, na sequência, nós vamos limpando, e tirando, vamos dizer, preservando o... o direito de algum... vamos dizer, o registro via SICAL, o encaminhamento via SICAL. Agora, colega Saad, em algum lugar, então, se insere, vamos dizer, o KUF poderá receber pessoalmente, não via SICAL, pessoalmente, o arquivo digitalizado, pessoalmente, ou pessoalmente, entregar o artigo digital no atendimento do KUF. Vamos dizer, então, é esse texto que eu acho que ele precisa ser preparado, porque uma coisa é a gente falar, você olhando nos olhos aqui, eu estou te entendendo, os teus trejeitos e tudo, agora tem que pôr preto no branco, não é? Trejeitos. Não tem nada de ofensivo nisso. Então, fica pacificado, no artigo 4º fica, no CAPT fica essa redação, no parágrafo 1º, Então, no ato do requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos em arquivo digitalizado, não originais e respectivos arquivos, não é certo? Rodrigo, ali, documentos, não sei se o melhor texto é esse, em e risca originais e respectivos. Risca originais e respectivos. Isso. Risca. Taxa. Está certo, sim? Então, vamos passando, na sequência, no parágrafo, quer dizer, na linha A1, o colega Francisco. Bem, em que pese uma discussão como essa que houve agora e mais alguns destaques que foram pedidos, alguns deles por mim, eu me sinto o dever de louvar a comissão pelo salto de qualidade que conseguiu dar à matéria. Eu, particularmente, tive várias discussões importantes, até enfáticas, com relação a alguns dispositivos que estavam contidos nas versões anteriores da resolução, e que agora não estão mais. E somente por isso, colega Heitor, eu vejo que é possível, de fato, superar a discussão da revalidação, que, a meu ver, não é uma questão secundária, mas é uma questão central que, felizmente, foi superada, para que a gente possa, enfim, investir o tempo em outras coisas. Como eu disse, tem algumas questões que eu pedi destaque, coisas pequenas, que não alteram o mérito, inclusive, esse primeiro destaque, que é na linha A1, onde tem ato de revalidação e depois se refere à instituição de ensino superior pública, eu sugiro que utilizemos o termo expresso na lei, onde fala no parágrafo primeiro do artigo sexto, instituição nacional credenciada. Por que a importância, a meu ver, dessa distinção? De fato, há uma clareza absoluta de que as instituições federais, elas têm essa prerrogativa, algumas estaduais, acho que não todas, mas eu creio que as municipais não têm ou há dúvidas sobre isso. Então, na hora que a gente remete à lei, mesmo que se altere por algum tipo de decisão nas instituições que podem fazer revalidação, não precisaria nós alterarmos a nossa resolução. Então, como a lei fala assim, eu sugiro que a gente troque instituição superior pública por instituição nacional credenciada, que é a letra da lei. Bom, isso foi uma sugestão da sociedade jurídica. Se não houver nenhum problema, a comissão também não vê nenhum problema. Pode ser. Então, por favor, Rodrigo, pode escrever ali no A1, risca, por favor, para que nós possamos ver. Instituição de Ensino Superior Pública e, no lugar dessa expressão... Basta riscar superior pública, Rodrigo, aproveita a instituição de ensino. Desculpe, 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 eu estava na outra conversa aqui. Pode ditar aí, por gentileza? Nacional credenciada. Instituição de Ensino Nacional credenciada. Tudo bem com a comissão? Tudo bem com a relatoria? Tudo bem. Voltamos ali um pouco no artigo 4, que o colega Saad editou lá uma complementação no caput. Formulário próprio disponível no CICAL, vírgula, ou no atendimento do KUF, caso seja do interesse do requerente. Tudo bem? Tudo bem. Ou pessoalmente, no atendimento do KUF. Tudo bem. ou pessoalmente, vírgula, depois no jurídico tenta melhorar um pouquinho o... sem alterar... Pois não? Eu penso que poderíamos parar sem nenhum prejuízo no atendimento do KUF, porque esse complemento, caso seja do interesse do requerente, já está contemplado na inspeção ou. Então, acho que é desnecessário. Não, mas o que algum dos colegas, não sei qual foi, citou que se ficar só o ou, pode ser compreendido que é uma opção do KUF, e ele passar a exigir esse procedimento, entende? É? É. Então, retiro. Em todo caso, se o jurídico... É, ficou... A redação está, vamos dizer, meio frankenstein, mas, sem prejuízo do que está escrito, o jurídico pode, na hora de fazer a revisão final, ajustar um pouquinho o português nesse sentido aí. Vamos adiante, você, Francisco, ainda na linha D1. Sim, D1. Aí está falando na documentação, e já há solicitação lá em cima da apresentação do diploma revalidado, do ato de revalidação do diploma, não é isso? Eu não entendi por que a necessidade de anexar também esse documento comprobatório de correspondência do curso, porque se a universidade que revalidou atestou a revalidação, há um ato que atesta a revalidação, e se há um trabalho, a meu ver, meritório da comissão em buscar essa aproximação com as universidades, inclusive, oferecendo as tabelas que permitem comparar esses conteúdos, facilita o trabalho das universidades e tenta homogeneizar o procedimento a nível de todo o Brasil, então, se isso acontece, eu penso que é só licitar um documento comprobatório ao universidade que também revalidou o diploma, é redundante, desnecessário, e é uma documentação a mais, a meu ver, totalmente descabida. Bom, essa foi uma sugestão que nos veio após a assessoria jurídica. Eu gostaria da opinião do doutor Medeiros sobre esse ponto de ponto 1. Porque na lei não consta nada disso. Doutor Medeiros? Posso falar? Tá bom. Colega Saad? É o seguinte, o artigo 6º, inciso 3º, alô, alô, é da lei não, é da lei não. Essa resolução do CNE fala sobre a correspondência do curso realizado no exterior com o que é oferecido no Brasil. É essa informação que a gente gostaria de ter no processo. nós vamos ver aqui, ainda nessa plenária, dois casos, um deles, por exemplo, pode ser comentado pela professora Letícia, que é o caso dos cursos de paisagismo, de arquitetura paisagística. A grande maioria dos cursos não tem arquitetura paisagística, porque a arquitetura paisagística é um curso independente. Curso na Europa, por exemplo, enfim, existem, e aí, existem vários cursos que estão sendo revalidados que, por princípio, não poderiam ser, porque, na cultura desses países, não existe arquitetura paisagística dentro do curso de arquitetura. Existem, situações como, por exemplo, na cultura mexicana, onde o urbanismo não faz paz da arquitetura. E nós temos casos de revalidação de curso do México no Brasil. Então, essas são as questões. Então, é preciso que a gente tenha, pelo menos, uma vista de olhos nesse documento que corresponde a, ou seja, o inciso 3 da da resolução do CNE. Nós não estamos aí sendo contrários a nenhuma norma do Ministério da Educação, nem do Conselho Nacional de Educação, apenas querendo acompanhar a legislação em vigor. Então, analisar essa correspondência é importante para a gente saber se nós estamos lidando com culturas semelhantes aonde a gente pode, onde se trata de uma correspondência sem nenhuma, nenhum erro de princípio, ou se é um curso que tem uma cultura que faltou essa ou aquela cadeira e tal, e que a revalidação é quase que automática. Obrigado. Obrigado, senhor. Rodrigo, está esquecendo de marcar tempo, aí fica ruim para quem está falando se, vamos dizer, controlar a conclusão. Colega Francisco. Esse depoimento do Saal aí me faz de novo acendeu salve-alerta nas minhas preocupações com respeito ao avanço que a comissão parece estar trazendo aqui a esse plenário. O que eu entendi da fala inicial do colega Geraldine e depois da manifestação do Heitor é que aquela discussão da rediscussão do que foi a revalidação das universidades estava vencido. Isso, a meu ver, significa que o documento comprobatório da revalidação atende aquilo que o CAL cobra do interessado e, sobretudo, atende o dispositivo da lei. para isso, para superar a preocupação com eventuais casos de revalidação mal feita, é que os colegas buscaram essa aproximação, inclusive propondo a utilização de tabelas que permitem à universidade não somente fazer essa acomodação e esse cotejamento com mais segurança, mas também com mais homogeneidade a nível do território nacional. Bom, agora, se nós vamos continuar exigindo um documento aonde se analisa a revalidação que foi feita, porque o que está no item D1 é isso, então, nós, a meu ver, retroagimos ao passo anterior, porque aí eu questiono se o CAL entender que o documento apresentado nesse item D1 não corresponde ao que ele entende ser a revalidação correta, vai interferir o registro? Então, se for, é um problema que está instalado. A meu ver, o grande avanço da comissão foi buscar essa aproximação, como eu disse antes, buscar influenciar no processo, contribuir para uma revalidação feita com mais qualidade e com mais homogeneidade, e, a partir daí, então, evitar possíveis desencontros de entendimento entre as universidades e o conselho. Afinal de contas, o papel de revalidar, insisto, sempre insistindo nesse ponto, é das universidades. Então, eu acho que manter essa inclusão prejudica muito o avanço que foi feito até agora e eu já antecipo que não concordo com isso. Colega Fernando Diniz. O doutor Medeiro me esclareceu, de fato, a modificação que a assessoria jurídica fez foi apenas um comprovatório de correspondência do curso e mudou apenas o termo para não entrar em conflito com o modelo matricial da NExo 1. Mas a comissão acata essa sugestão e nós abrimos mão e podemos retirar esse item. Obrigado. Então, tem acordo já. E pode riscar, por gentileza, o Rodrigo. Item, o parágrafo segundo é o mesmo caso do parágrafo primeiro. O parágrafo segundo é o mesmo caso do parágrafo primeiro, aquele que ficou com a redação um pouco desconjuntada lá. Mas voltamos para o original. Então, risca, risca, quando se tratar de arquitetos urbanistas brasileiros naturalizados, além dos itens registrados no parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar os arquivos digitais dos seguintes documentos e tira esses originais e respectivos arquivos digitalizados. Não é isso? Exato. Por favor. tira o... Não. O que houve? Não, acho que deve ser quando se tratar de arquitetos urbanistas brasileiros naturalizados, além dos itens passados no parágrafo anterior, devem acompanhar o requerimento de registro os arquivos digitais dos seguintes documentos. Tira o risco do arquivo digitais. Pronto. Ah, já tira. Está bom. Então está. Volta ao original. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos adiante. Vamos adiante, vamos adiante. Acho que acabou. Artigo 7º-A. Colega Francisco. Sim. Aí é mais um... uma dúvida, um esclarecimento e uma sugestão de redação. Começando pela última, até onde eu acompanho e, se não me engano, consta do projeto de resolução de normas de redação de dados normativos, não se põe ponto não se separa por ponto frases de um capto de artigo, nem parágrafo, nem inciso de coisa nenhuma. Então, eu acho que deveria ser substituído por uma vírgula ou adequada redação de tal modo que forma uma sentença única. No Brasil, essa é a praxe em leis e tal. Agora, a dúvida que eu tenho é o seguinte. Se esse registro é definitivo, como pode a sua validade estar vinculada à data de expiração o que é a RNA, Registro Nacional de Estrangeiro? Estrangeiro. Como é que é isso? Se ele é definitivo, como é que tem uma limitação a partir da data de validade desse documento? Eu imagino que ele é concedido para quem tem residência permanente. E aí, eu não entendi por que essa vinculação. Nós tiramos, é a palavra definitiva, não é? Nós, como? Não, a discussão que eu me lembro foi feita, essa discussão que o Chico coloca foi feita, porque, na verdade, o nome definitivo foi um adjetivo que a gente deu ao registro, que não precisava dar, pode ser registro provisório e registro. É, registro definitivo, porque, na verdade, a validade do registro vai sempre depender da situação civil dele aqui no país. Ele não pode ter um registro de arquiteto aqui no Cal, se ele não tem condições de ficar no país. Então, ele teria uma dupla condição, é como diz a própria nossa lei, quais são as condições de estar no Brasil de acordo com a legislação brasileira, essa é a primeira condição. Depois, tem o diploma revalidado, etc., e aí, com isso, ele tem o registro. Se ele não tem esse documento, se ele deixa de ter essa revalidade desse documento, o registro dele passa a não ter, mais validado. Então, eu acho que fica esquisito, porque, inclusive, a validação do documento, ele pode ser estendido, ele pode conseguir um novo prazo de validação. Talvez aí, levando em conta o seu argumento, essa preocupação, coubesse um parágrafo único dizendo que, caso o profissional estrangeiro perca a condição de prova de residência no Brasil, de permanência no Brasil, o registro, então, será cancelado, porque, na verdade, não precisaria perder a validade do registro só porque o documento fala que ele vai ficar no Brasil durante dois ou três anos, porque ele pode renovar isso ad eternum. Então, passaria a ser a exceção ele deixar de ter a prova de permanência no Brasil. Eu não sei, talvez fosse o caso assim, para não ficar esquisito e não criar uma categoria registro definitivo e registro. Ora, não é uma qualificação, se um está qualificado, o outro vai estar também. Então, eu sugiro que essa restrição passe à condição de um parágrafo único alertando essa questão. Ok. Não, não é o caso de não concordar, eu acho que deve ter alguma informação complementar para a apreciação do plenário. Por favor, Medeiros. Eu fiz um sinal para o conselheiro Francisco, porque tem que ser exatamente o contrário. Nós não podemos dar um registro por prazo indeterminado quando a situação jurídica da pessoa tem um prazo determinado no Brasil, porque senão nós teríamos um problema seríssimo, porque daí nós teríamos que instaurar um processo de cancelamento do registro dessa pessoa, a qual nós teríamos que assegurar o contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, quando seria uma coisa, como seria mera decorrência do prazo de validade do registro. Então, o que poderia ser, seria, o que poderia se estabelecer na norma, seria o contrário, assim, o registro será automaticamente revalidado ou estendido na medida em que sejam revalidados os documentos de regularização da permanência da pessoa no país, evitar que ele tenha que ter um novo processo de registro. Sim, eu creio que isso aí contempla, não precisaria fazer um novo registro, um novo processo, apenas um ato de renovação, perfeito. Então, essa segunda sentença aí, poderia se transformar no parágrafo único e adequar a redação vamos experimentar? Isso, aí seria um parágrafo único, aí, a sugestão qual é mesmo? A reativação da habilitação profissional será automática mediante a apresentação de novo documento de identidade com validade vigente, alguma coisa assim? É isso? com a apresentação. Isso, pode tirar o está vinculado à apresentação, pode tirar. De novo, documento de identidade com validade vigente, alguma coisa assim. Eu acho que não seria a reativação da habilitação, mas o registro, não é? Ah, é, é. Então, no lugar de reativação da habilitação profissional é o registro, tá? O registro. Só um questionamento, o RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, ele não tem validade. colega Daniel. O RNE, presidente, ele tem validade ou ele é permanente? É registro nacional ou estrangeiro? Acho que você é a pessoa mais qualificada para nos informar. Não, não, eu já tive, até me naturalizar, e ele tem uma validade permanente. Eu acho que... Mas tem alguns que são concedidos com data... Deve ser algum visto ou alguma coisa assim, não é? Se eu não me engano, porque eu já estou me lembrando aqui de um caso de um colega que estava com dificuldade para renovar. Não sei, aí... Tem gente que é provisória. Medeiros. Presidente, na medida em que a norma estabelece que fica vinculada a validade, se não houver essa validade, automaticamente não se estabelece uma restrição. Então, a norma atende as duas situações. As duas situações. Colega Geraldine. Tudo bem. Estou recebendo aqui algumas manifestações de colegas de comissão de ensino nos estados, estão acompanhando o nosso debate pela internet, que chamaram a atenção sobre um termo que nós fizemos alteração, acertando uma sugestão do colega Chico, sobre a questão das instituições de ensino superior, que era a terminologia anterior, ou instituições de ensino credenciadas. É no A1. 4. Artigo 4. A1. Artigo 4. A1. 4. A1. É o caso de Taubaté. É o caso de Taubaté. Lá existe... Taubaté é uma cidade anterior de São Paulo que tem uma universidade pública, e ela é municipal, e ela não responde ao MEC, ela tem dentro da sua estrutura, ela responde à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Pela legislação, ela tem autonomia para fazer a convalidação de diplomas. Então, a preocupação deles é, se a gente alterar a redação da forma como está, ela não precisa ser credenciada ou não, porque a lei já lhe dá essa autonomia para fazer a convalidação. Então, a sugestão é mantermos o termo anterior para evitar qualquer possível interpretação que exclua um processo de convalidação da Universidade de Taubaté, que também é pública e que também tem autonomia para fazê-lo. Bem, sem querer polemizar e ouvindo com respeito a ponderação do colega de Taubaté, eu reitero que, da forma como consta da lei, falando em instituição nacional credenciada, ela quer dizer que é uma instituição nacional brasileira, ela é brasileira do Brasil, e é credenciada por algum dispositivo legal. Então, do jeito que está na lei, além de ter o reforço e estar inteiramente amparado na lei que nos regulamenta, eu acho que contempla inteiramente o caso. Nós não vamos retirar de uma instituição que, por força de um dispositivo legal, seja federal, estadual ou municipal, tenha a prerrogativa de fazer a revalidação, porque ela, no caso, seria nacional e seria credenciada. Acho que a lei contempla isso. Nacional no sentido de brasileira. Brasileira. A questão, Chico, não é o termo nacional, mas sim é excluir o termo pública e a questão do credenciada, porque não há necessidade de nenhum credenciamento, porque a universidade, a pública tem essa autonomia. Então, a demanda é de retornar o termo pública e excluir o credenciada. E também, acho que, se nós deixarmos claro que é uma instituição superior, para evitar que a gente tenha algum outro tipo de instituição que busque fazer isso sem ter um curso superior. Eu acredito que, talvez, se a gente voltar à terminologia proposta anterior, instituição de ensino superior pública, a gente atende esse problema e não causa nenhum conflito, nenhuma margem diferente de interpretação. Se você não tiver objeção... Não, não, a ideia que eu apresentei foi de, na leitura que fiz, aproximar mais do que a nossa lei define e ampliar o alcance do que está regulamentado assim. Mas, se a comissão entender que, da forma original, ela é mais precisa, eu não vou insistir nisso. Perfeito. Obrigado. Não tem acordo. E pode voltar ao texto original, por gentileza. Pronto. Então, com isso, nós concluímos aqui os destaques feitos, já que nos anexos não há destaque. Então, eu consulto ao plenário se está informado sobre a matéria e se está em condição de votar. Não é necessário encaminhamento, nem a favor, nem contra. Então, vamos lá. Em regime de votação. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Sim. Amapá. Sim. Bahia, ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Ausente. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Piauí, ausente. Paraná, ausente. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sergipe, ausente. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovada por unanimidade. Cumprimentos à comissão e ao plenário. Bom, são 15 e 35. 15 e 35. 17? Não, eu preciso de um relógio. Quem quiser me presentear, meu aniversário é mês que vem. O que era o São? 17 e 35. Eita, acho que acabou a bateria aqui. Do relógio, não é? Não desses que vos falam. Bem, então... 17 e 35, não é? Isso, 17 e 35. Então, vamos lá. Vamos acabar mais cedo do que ele costuma. É, talvez nós temos o próximo ponto de pauta, é outro assunto da própria Comissão de Ensino e Formação. Projeto de resolução que altera a Resolução Cal Brasil nº 18, que dispõe sobre registro profissional de cons... Perdão. Desculpe. 6, 5. 6, 5, não é? 6, 5. Vamos lá. 6, 5. Qual é o... Eu não tenho de novo aqui. Eu não tenho aqui. Não tenho. Não tenho aqui na minha... Na 6, 5, só tem a deliberação da comissão. Não tem a o... Hein? Desculpe, mas o 6, 5 é simples também? Eu não tenho. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. É, também. O 6, 5 também é simples. Mas eu não tenho aqui. Eu preciso anotar... O 6, 5 também é simples. Então, vamos ao 6, 5. Pode pôr na tela o 6, 5. O 6, 5. O 6, 5. Já está na tela? Então, pode iniciar. A gente faz como da outra vez. Eu vou anotando se houver algum destaque, até que chegue o... Eu vou anotando se houver algum destaque. Bom, essa... Essa alteração nessa resolução... Posso... Por gentileza. Essa alteração nessa resolução é apenas... É referente à extensão do prazo de registro provisório, porque nós estamos enfrentando vários problemas em alguns estados, de instituições que não enviam o diploma definitivo para o interessado, para o arquiteto, e esse não fica com o risco de perder o seu registro. Então, nós entendemos, após várias manifestações do Ceará, teve alguns casos, São Paulo também, nós achamos que seria interessante aumentar esse registro. Então, a única modificação é essa. No inciso 2º do artigo 5º, que tem essa nova redação. O prazo de registro provisório a que se refere o inciso 2º, antecedente, poderá ser prorrogado por até igual período, quando, mediante requerimento interessado a ser firmado por meio de formulário próprio disponível no CICAL, for apresentada justificativa para a não apresentação do diploma de graduação devidamente registrado. O período é de um ano, nós propomos com essas condições que ele seja estendido por mais um ano. Sim. Agora estou me recordando desse assunto, porque o MEC, às vezes, leva mais de um ano para entregar o diploma. e tem que carimbar, exatamente, o carimbão. Então, já estamos vivendo situações como essa daí, que, vamos dizer, que levou a comissão a propor a prorrogação por igual período, por mais um ano. Meu colega Heitor? Essa decisão já foi feita com aquela deliberação ao deferendo anterior ou não? Eu vou fundir. Não, não tenho. Não. Uma das deliberações que fizemos hoje, acho que uma tratava desse mesmo assunto, ou não? Não. Aquela prorrogação foi qual? Foi essa, não? Não, não, não. Por igual período? Não. Não me recordo, não. Aquela... Muito obrigado. Aquela adreferenda não tratava disso, não. Bem, alguma dúvida do plenário? Está em discussão. Alguém, vamos dizer, precisa de algum esclarecimento? Ou o plenário está informado e podemos proceder a votação da proposta. Colega Clênio? Ah, já engatilhou, tudo bem. Então, vamos lá. Em regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Ceará? Sim. Bahia? Ausente. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Ausente. Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente? Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade, cumprimentos à comissão e ao plenário, principalmente pela agilidade. Acho que foi a resolução mais rápida aprovada do princípio plenário e acho que poderemos fazer, vamos dizer, um encaminhamento aqui para conclusão. Parabéns aí, o Fernando. Antes de concluir, eu quero dividir com os colegas o informa... Sim. Dividir a conta. Está resmungando ali. Não, eu queria comentar com os colegas, eu acabo de receber, nós, hoje, no início dos nossos trabalhos, nas comunicações, nós falamos sobre esses pareceres jurídicos que têm nos rondado aí sobre as questões como o fundo de apoio e o centro de serviços compartilhados. Nós solicitamos um parecer ao professor Carlos Mário Veloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre esses dois assuntos, o fundo de apoio e o centro de serviços compartilhados, sobre a competência do CalBrasil em definir essas, vamos dizer, decidir sobre essas matérias. E o ministro Carlos Veloso foi escolhido porque ele, na sua atividade no Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes ele se pronunciou em assuntos relativos a conselhos profissionais. Então, é um conhecedor da matéria, também específica, além de ser uma pessoa de qualificação inquestionável. Nós recebemos agora o texto final, onde ele emite um parecer, eu vou ler apenas o sumário aqui, primeiro, a exposição e a consulta, segundo, os conselhos de fiscalização das profissões antecedentes, três, a evolução no Brasil, quatro, o Conselho de Arquitetura e o Irmã do Brasil e suas atribuições, quinto, as resoluções do CalBR que estão sendo questionadas e, sexto, conclusão, resposta aos quesitos. Nós apresentamos nove quesitos, dois grupos de nove quesitos ao ministro Veloso. Primeiro, em relação ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAUs Estaduais. Aí são os seguintes os nove quesitos. O CalBR é competente para a instituição do Fundo de Apoio? Perguntas objetivas. O CalBR é competente para a instituição do Fundo de Apoio? Dois, há ou houve alguma ilegalidade, ainda que parcial, na instituição do Fundo de Apoio? Terceiro, as normas reguladoras da instituição do Fundo de Apoio foram descumpridas de alguma forma? Quarto, tendo havido qualquer descumprimento nas normas reguladoras da instituição do Fundo de Apoio, pergunta-se se tais vícios seriam insanáveis? Quinto, não sendo insanáveis os eventuais vícios, quais os atos e providências seriam necessários para haver a correção plena das normas reguladoras do Fundo de Apoio? Sexto, o CalBR está obrigado a aportar a integralidade dos recursos para o Fundo de Apoio? Sétimo, os Cal estaduais estão proibidos de aportarem recursos para o Fundo de Apoio? Oitavo, não estando os CalF proibidos de aportarem recursos para o Fundo de Apoio, estão eles obrigados a fazê-los à vista da regulamentação baixada pelo CalBrasil? E, por último, nono, a participação dos Cal estaduais na gestão e custeio do Fundo de Apoio, nos termos das normas já baixadas pelo CalBrasil, gera algum comprometimento a, aspas, autonomia administrativa e financeira e a estrutura federativa, fecha aspas, de que trata o artigo 24 da Lei nº 12.378, 2010? São essas nove perguntas bastante objetivas que se repetem também em relação ao Centro de Serviços Compartilhados, as mesmas perguntas. E o ministro Deloso, ele faz o arrasoado de acordo com o sumário que eu aqui citei e apresenta o seu parecer. Eu vou solicitar a assessoria jurídica e a nossa assessoria técnica aqui, que, se tiverem, já deve, tem o PDF, Medeiros, o arquivo em PDF? Assinado não, não é, bom, mas os colegas certamente que quiserem comparar com a matéria assinada podem comparar. Depois nós vamos digitalizar esse daqui para poder mandar para os Cal estaduais também. Só aceitamos impresso, presidente. Bem, então, esse texto aqui, eu gostaria que, apenas para facilitar, e depois eu encaminho o arquivo PDF copiado aqui com as assinaturas, mas que já colocasse de hoje para amanhã, no Dropbox dos colegas, dos conselheiros federais em primeira mão, esse documento para que os colegas possam fazer essa leitura e, se houver alguma dúvida, então, podemos até discutir amanhã. Eu já fiz a leitura, inclusive a primeira parte, que é um pouco longa, que ele faz um, ele vai no passado remoto sobre os princípios das organizações, na Roma Antiga, os escravos e tal. Enfim, é muito interessante, eu acho que, à primeira vista, eu achei que era uma coisa extensa demais, mas, ao ler, nos possibilita compreender melhor o ponto em que nós estamos, de organização da sociedade, no que toca aos conselhos que, de alguma maneira, vamos dizer, dizer, das profissões que, de alguma maneira, afetam a integridade da sociedade, tudo, e a diferenciação dos... com os sindicatos, sindicatos que eles vêm de uma, vamos dizer, vêm de uma mesma origem, vêm de uma mesma origem. Aí, inclusive, esclarece bem porque que, às vezes, alguns conselhos acabam se inclinando e tangenciando um comportamento sindical de defesa do profissional e não da profissão, não da sociedade, mas sim do... Então, é um texto que vale a pena ler e eu acredito que vai auxiliar na pacificação dessa discussão que vem aí já há algum tempo, vai auxiliar bastante, já que muitas das ações que nós temos na justiça, entre o CAU Brasil e CAU Estaduais, deriva exatamente de uma alegada dúvida, dúvida sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade e tudo. Acho que o ministro Veloso é, vamos dizer, uma pessoa bastante qualificada para responder. Então, eu peço que coloque no Dropbox dos colegas e depois vamos copiar, vamos digitalizar isso daqui para encaminhar para todos os conselheiros federais e os conselheiros estaduais. Algo a mais? Podemos encerrar a sessão de hoje? Então, muito obrigado a todos. O senhor, amanhã às 9 horas abre-se o sinal. Estou sendo chato?